que é o projeto de resolução que determina as diretrizes para o plano de ação e orçamento do CAL, referente a 2015 e da outras providências, que tem por origem a Comissão de Planejamento e Finanças. Então, vamos aguardar aí a conclusão das conexões todas. Bom dia, conselheira, presidente. Rose Guedes. Eu... Bem, tudo em cima, senhor? Tudo em cima. Então, vamos lá. O colega Roberto Simón conduz a matéria. Por favor, Simón. Bom dia, presidente. Bom dia, amigos, conselheiros. Bom dia, staff. A Comissão de Planejamento e Finanças apresenta agora as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento do CAL do exercício do ano que vem, 2015, para que os estados e o CAL-BR possam seguir em frente até o final do ano com a sua agenda, para que nós tenhamos orçamento no ano que entra. Por gentileza. A estrutura da apresentação, ela está dividida da seguinte forma, estratégia da atuação, mapa estratégico do CAL 2023, indicadores. É importante lembrar que, pela primeira vez, nós vamos executar agora um orçamento à luz do planejamento estratégico que nós desenvolvemos. Ele não finalizou ainda, mas tudo que foi adotado nesse planejamento foi aprovado pelo país, em todos os estados, onde ele já percorreu, e aqui no CAL-BR. Metas para o plano de ação para 2015, destinação estratégica de recursos, os seus limites, objetivos estratégicos, fundo de apoio financeiro aos CAL-F, centro de serviços compartilhados, reserva de contingência, um item que nós, por orientação da área financeira, que nós não fazíamos antes, acabamos introduzindo como uma inovação esse ano, então, tem uma pequena reserva de contingência, para que os estados possam lançar mão, caso precisem e necessitem. Grupos de despesas, sistemática de elaboração do plano de ação do orçamento de 2015, cenários de recursos, elaboração, disponibilização, aprovação e consolidação, e, por fim, o calendário já estabelecido, para que a gente possa chegar ao fim do ano com a publicação e, portanto, o orçamento de 2015. Estratégia de atuação. Dividida em alguns tópicos, tais como orientada por uma leitura do cenário econômico e social da arquitetura e urbanismo e da análise de desempenho e projeções sobre a evolução do Conselho, pregressa, inclusive, de todo o nosso histórico, consideradas a ampliação da capacidade operacional, decorrente da necessidade da melhoria de fiscalização e do atendimento aos arquitetos e urbanistas e dos recursos tecnológicos e da força de trabalho da instituição. A estratégia é definida pela identificação do foco de cada objetivo estratégico, representado por um conjunto de indicadores e metas, que são desdobrados nos respectivos planos de ação. São estabelecidos limites para a aplicação dos recursos que complementam a estratégia de atuação dos níveis tático e operacional. O planejamento estratégico do CAU 2023 orienta a visão de longo prazo, enquanto as diretrizes para a elaboração do plano de ação e orçamento de 2015 direcionam a atuação no período atual. Então, destacando-se do projeto 2023, o trecho que compreende o ano de 2015. As metas do plano de ação são compostas pelas metas dos indicadores de resultados institucionais, que estão vinculadas à missão, visão e sociedade, e pelas metas de desempenho, que estão vinculadas à perspectiva de processos internos do mapa estratégico do CAU. Os indicadores de desempenho possibilitam a indução e o monitoramento contínuo do esforço do CAU para o alcance dos seus objetivos. Os projetos e atividades operacionalizam a estratégia de atuação e viabilizam o alcance dos resultados propostos. Mapo estratégico e indicadores. Diferente dos anos anteriores, agora, nós temos esse mapa, que foi construído a partir, então, desse planejamento estratégico, eu quero fazer justiça aqui, não fiz menção, esse documento teve também a co-participação do colega Anderson Fioretti, conselheiro do Espírito Santo, e a sua equipe também. Os dois, para que se tenha claro dentro desses objetivos, os dois principais são os que estão em verde, esses são obrigatórios serem adotados para todos os estados e para o CAU-BR, certo? Todos os demais são seletivos, então, os estados vão poder optar por dois ou por três, enfim, mais dentro desse quadro. Eu pediria, quem está no comando do aparelho ali, que clique num desses objetivos, por gentileza, vocês vão ver que aparece ao lado, está vendo? Clicando ao lado, aparecem os indicadores. Esses indicadores é que irão medir o resultado da operação que vai ser realizada. E assim, sucessivamente, cada quadro, nos slides seguintes, acho que passando o seguinte, ele sempre retorna, ele vai mostrando os indicadores. Volta para o quadro original, se nós clicarmos em cima mesmo de um optativo, ele vai abrir também os indicadores. Assim, sucessivamente, nós temos uma grade bastante ampla, eu pediria que pudesse passar com certa velocidade agora esses mapas seguintes. as pessoas têm uma ideia de que isso, então, irá à mão de todos que irão montar os planos de ação, os seus orçamentos, para que, juntamente com seus assessores e plenário, decidam quais serão os encaminhamentos. Isso aí, repito, é fruto de todo o trabalho desses últimos praticamente dois anos, ou ano e meio. A ideia de mostrar isso é mostrar que ela vai chegar nesse ponto. Deixa eu adiantar minhas folhinhas aqui, porque eu já não leio bem tão longe. Destinação estratégica de recursos, limites. O que significa isso? Significa o seguinte, que nós, como comissão, avaliando, obviamente, anos anteriores, analisando o planejamento para o futuro, identificamos alguns mínimos necessários a serem destinados em algumas atividades. Esses mínimos, eu já esclareço, são absolutamente compatíveis com os números que já são adotados pela imensa maioria dos estados, e nós mesmos. Então, não são números, digamos, que nos colocam em perigo de, eventualmente, aquele estado não ter condições de atender minimamente o que se está estrategicamente colocando nesse mapa. Então, como mínimo de 20% do total das receitas de arrecadação, excluindo os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, para os projetos do objetivo estratégico, é tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo. Eu também lembro aos senhores que a soma desses números, elas incluem também, obviamente, pessoal, portanto, não dá para se somar pessoal, o que significa 55%, com números que a gente defina como um percentual. Dentro desses percentuais de 20, 10, 5, enfim, já se encontra também a questão de pessoal inserida. O mínimo de 10% do total das receitas de arrecadação, excluindo os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, para os projetos de objetivo estratégico, ou seja, assegurar eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos e urbanistas e a sociedade. O mínimo de 6% do total das receitas de arrecadação, excluindo os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, para os projetos de dois objetivos estratégicos selecionados pelo CAU-BR e pelos CAU-F, são aqueles dois que eu coloquei há pouco, que são optativos. Pode-se optar por um ou por outro caminho, dependendo, obviamente, de cada CAU, de cada estado, de cada região e as suas características. Mínimo de 3% do total das receitas de arrecadação, excluindo os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, para os projetos do objetivo estratégico, assegurar a eficácia no relacionamento e comunicação com a sociedade. Um máximo de 5% do total das receitas de arrecadação, deduzidos os valores destinados ao Fundo de Apoio e CSC, devem ser alocados no projeto de patrocínio, para atender ao objetivo estratégico, estimular o conhecimento, o uso de processos criativos e a difusão das melhores práticas em arquitetura e urbanismo. E um mínimo de 2% e máximo de 4% do valor total das respectivas folhas de pagamento, salários, encargos e benefícios, do CAU-F e do CAU-BR, devem ser alocados em ações de capacitação dos seus quadros efetivos, para atender ao objetivo também estratégico de desenvolver competências de dirigentes e colaboradores. Nota, nos CAUs básicos, o valor destinado aos projetos e atividades dos objetivos estratégicos, além de receitas da arrecadação de cada CAU-F, também incluirá os valores do Fundo de Apoio. Seguinte. Os recursos para o Centro de Serviço Compartilhado. Para a estimativa dos recursos do Centro de Serviço Compartilhado de 2015, foi considerado o valor atual, na medida que ele vem sendo aceito como um número já conhecido por todo o país, acrescido do INPC, que a gente entende que deva bater esse ano na casa dos 6,85%. Isso totalizaria um valor de R$ 6.407.525,00. O valor atual é R$ 5.996.748,00, acrescido de R$ 410.777,00, que é o INPC. A distribuição por CAU-F observou a participação do Estado na receita de arrecadação de 2015. Conforme a Resolução nº 71 do CAU-F, deverá fazer aporte de recursos aos CAU-CAU-BR, correspondente a 1 dozeavos, até o dia 25 de cada mês. Aporte de recursos do CAU-F e do CAU-BR no CSC. Acre, 0,17, valor total de contribuição, segunda coluna, R$ 8.526,00. O valor mensal, 711. Amazonas, 0,69, valor total de contribuição no CSC, 35.598,00, totalizando 2.967,1 dozeavos. O Amapá, 13.535,00, 1.128,00 para cada mês. O Pará, 60.433,00, com 5.036,00, Rondônia, com 20.803,00, com 1.734,00, Mês. Roraima, 6.207,00, com 517,00 por mês. O Tocantins, com 34.915,00, 2.910,00 por mês. A soma desse grupo totaliza de 180.018,00, ou seja, 15.001,00, Mês. Alagoas, com 52.304,00, 4.359,00, Mês. Bahia, 133.395,00, 11.116,00, Mês. Ceará, 58.010,00, 4.834,00, Mês. O Maranhão, 40.087,00, com 3.341,00 por mês. Paraíba, 66.920,00, com 5.577,00, Mês. Pernambuco, 108.559,00, com 9.047,00, Mês. O Piauí, com 27.602,00, 2.300,00, Mês. O Rio Grande do Norte, com 69.341,00, com 5.778,00, Mês. Sergipe, 35.491,00, com 2.958,00, Mês. Totaliza esse grupo do Nordeste, 591.709,00, 49.309,00 por mês. Centro-Oeste, Distrito Federal, 105.999,00, com 833,00, Goiás, 157.661,00, com 13.138,00, Mês. Mato Grosso do Sul, 135.371,00, 11.311,00, Mês. Mato Grosso, com 121.048,00, 10.087,00, Mês. Soma o Centro-Oeste, 520.438,00, 43.370,00 por mês. A soma do Sudeste, 83.610,00, Espírito Santo, 6.968,00 por mês. Minas Gerais, 355.541,00, 29.628,00, Mês. O Rio de Janeiro, com 482,00, 730,00, 40.228,00, Mês. São Paulo, 1.583,00, 988,00, com 131,999,00, Mês. A soma total do Sudeste, 2.505,00, 870,00, com 208.822,00, Mês. Na região Sul, Paraná, com 437,00, 786,00, 36,00, 482,00, Mês. No Rio Grande do Sul, 611,00, 106,00, com 50.926,00, Mês. E Santa Catarina, com 279,00, 92,00, com uma contribuição de 23,258,00, Mês. A soma do Sul, 1.327,00, 985,00, sendo 110.665,00, Mês. O CAU-BR contribuirá com 1.281,505,00, sendo 106.792,00, por mês. Total geral do país, 6.407,00, 525,00, um total de 533,00, 960,00, por mês. Isso, obviamente, acrescido do INPC. Com relação aos recursos para fundos de apoio, é bom historiar e dizer que nos primeiros dois anos, 2012 e 2013, nós tínhamos 13 CAU-BASICOS. No ano de 2014, nós tivemos 11 CAU-BASICOS, e no ano de 2015, a expectativa é de 9 CAU-BASICOS. Então, como nós já imaginávamos lá no início, esse número vem, ano a ano, sendo reduzido, possivelmente, no futuro bem próximo, tenhamos muito poucos com acesso a fundo. O fundo destina-se a viabilizar a operação dos CAU-F, enquadrados como CAU-BASICOS, em prol do desenvolvimento e fortalecimento da profissão e da arquitetura e urbanismo. Em 2015, as metas atuais foram corrigidas pela estimativa do INPC, com 6,85%, e o valor do CAU-BASICOS, que passa anterior, de 883,052. Estados contemplados, Maranhão, Amazonas, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre e Roraima. O valor total com o CSC e gestão do fundo, 4,517,675. O valor a ser aportado, 3,89% da receita de arrecadação prevista para 2015, pouco menos do que o ano anterior. Com relação aos recursos do fundo de apoio para os CAU-BASICOS. A arrecadação do Maranhão, 727,220. Eu vou pular essa coluna do 883,052, que é o valor estabelecido como limite para o CAU-BASICOS. Então, ele receberá um valor de aporte de 155,832, mais o CSC de 39,619, totalizando 195,451. Então, CAU-BASICOS, mais CSC, Amazonas, 272,541. Sergipe, 274,420. Tocantins, 284,161. Piauí, 409,859. Roraima, não, Rondônia, perdão, 526,204. Amapá, 650,935. Acre, 736,848. E Roraima, 776,626. Subtotal de 4,127, nós voltamos a introduzir o valor de 10% que havíamos suprimido no ano anterior, de 390 mil, significa 10%, de 390 mil, 630, totalizando, então, 4,517,675. O valor do CAU-BASICOS, considerado para 2015, então, 883.052. Com relação ao aporte de recursos dos CAU-UF e do CAU-BR no Fundo de Apoio. Eu vou ler o valor da contribuição, dispensando o valor da arrecadação que encontra-se na coluna ao lado. São Paulo contribuirá com 1.117.795, Rio Grande do Sul com 431.248, Rio de Janeiro com 340.655, o Paraná 308.939, Minas Gerais com 250.900, Santa Catarina com 196.951, Goiás com 111.259, Mato Grosso do Sul com 95.783, a Bahia com 94.134, o Mato Grosso com 85.421, o Pernambuco com 76.609, o Distrito Federal com 74.802, o Espírito Santo com 59.003, o Rio Grande do Norte com 48.933, a Paraíba com 47.225, o Pará com 42.747 e o Ceará com 40.937 e o Alagoas com 36.910. Dos que também contribuirão, mas irão receber de volta, estão o Maranhão com 28.289, o Amazonas com 25.121, o Sergipe com 25.046, o Tocantins com 24.639, o Piauí com 19.478, Rondônia com 14.680, o Amapá com 9.551, o Acre com 6.017 e Roraima com 4.381. O CAU-BR contribuirá com 904.338, totalizando 4.521.688, que é o valor a ser destinado ao CAU-BASIC. Reserva de contingência e grupos de despesa. 2% do total das receitas de arrecadação, deduzido o valor do Fundo de Apoio do CSC, deve ser destinado para atividade de reserva de contingência, destinado a suportar projetos e atividades de cunha emergencial, estratégico ou operacional, não contemplados no plano de ação aprovado. Nós observamos, nos anos anteriores e nas reprogramações, que esse indivíduo sempre fez falta, que é a reserva de contingência, para uma eventual alteração futura, uma necessidade ele estará lá. O máximo de 55% em despesas com pessoal, encargos e benefícios, esse limite não considera as despesas decorrentes das rescisões contratuais dos funcionários temporários. A alocação dos recursos de superávit financeiro de exercícios anteriores fica condicionada à utilização em despesas de capital, exemplos, bem móveis e imóveis. Sistemática de elaboração do plano de ação e do orçamento de 2015. O que vocês estão vendo ali, na parte inferior, essa imagem, ela diz respeito ao mapa estratégico. Então, o que nós vimos lá no início, esse mapa estratégico, ele agora, de uma forma muito mais organizada, muito mais estruturada e muito mais democrática, porque foi discutido em todos os lugares, passará a ser uma baliza importante na formulação, como ferramenta do planejamento e orçamento de todo o país e do nosso federal. Planejamento, atividade contínua e sistematizada, cujo objetivo é implementar a estratégia visando o alcance de sua missão. Plano de ação, foco em resultados. Princípios noteadores, transparência, simplicidade e flexibilidade. As premissas adotadas. O equilíbrio orçamentário, despesas iguais às receitas. Ferramentas digitais como estratégia na racionalização de custos. Primeiramente, é realizado o planejamento que terá como produto os planos de ação, os quais, depois de negociados e validados, orientam a elaboração dos respectivos orçamentos. A formulação da estratégia é a base à alocação de recursos. Avaliação sistemática de resultados, medidas corretivas e preventivas. Austeridade na destinação de recursos orçamentários e compartilhamento de ações e custos. Cenários de recursos. Cenários de recursos, nas três colunas, temos, como corrente, receitas. Receita das arrecadações com anuidades, pessoa física e jurídicas, RRT, multas e juros sobre obrigações dos profissionais com o Conselho pagas com atraso. Receitas de aplicações financeiras. Receitas do Fundo de Apoio Financeiro dos CAUS-UEF e outras receitas. O CAU-BR com 20% e os CAU-UEF com 80%. Repetindo, aqueles que têm acesso ao fundo, Maranhão, Amazônia, Sergipe, Tocantins, Piauí, Rondônia, Amapá, Acre, Roraima. Ainda como receitas de capital, receitas de exercícios anteriores, superávit financeiro e outras receitas de capital. A projeção para anuidade pessoa física e jurídica, na programação de 2014, nós tínhamos 413,21 e, na programação para 2015, observado, obviamente, o INPC, 441,51. As RRTs sairão de 70,83 para 75,68. Esses valores das anuidades de RRT são fixadas no ato declaratório nº 3, de 13 de dezembro de 2013, corrigidos pelo valor estimado do INPC, Índice Nacional de Preços do Consumo Idoso, 6,85, estimado nesse momento, na forma do disposto na Lei nº 12.378, de 2010. Nesse gráfico, nós agora já conseguimos ver mais nitidamente os pagantes e as suas proporcionalidades. Antes, nós tínhamos uma dificuldade muito grande de identificar quem tinha desconto, quem não tinha desconto e etc., pelo número de anos. Então, nós temos hoje 123.226 ativos, sendo que 2%, aproximadamente, 2.687, são ativos isentos. Os potenciais pagantes são 120.539, ativos pagantes, 111.658 e anadiplência de 7% média. Inadiplentes e pagantes, na ordem de 93.342, significando 76%, e os demais com as diferentes cargas em função dos descontos. Crescimento frente à redução de inadimplência, que nós esperamos para o ano de 2015, é da ordem de 60%. Então, imaginamos ficar com 40% do que nós entendíamos como inadimplência para esse ano corrente. Próximo, por favor. profissionais pagantes, 111.658, por faixa de desconto. 83.272, são 75%, pagam integral. Os 23.893, 21%, têm 50% de desconto. E 4.493, ou seja, 4%, têm 90% de desconto, respeitadas, obviamente, as idades, conforme as resoluções nossas. Por pagamento à vista ou parcelado. Nós entendemos que 61.411, 55%, entrarão como pagamento à vista, e 50, 246, 45% como parcelado. Agora, uma comparação das empresas de arquitetura e urbanismo. Ativas, nós temos 17.589, pagantes 16.158. No que diz respeito à redução do crescimento frente à inadimplência, também na ordem de 60%, é a cor bordô, ali, 2.753. E na inadimplência total, 1.431 entrantes, 4.058 novos entrantes, 23% do bolo, e 9.347, 53%. É de pagantes efetivos, sem nenhuma alternância. Por pagamento à vista ou parcelado, nós temos 65% pagando à vista, 10.503 empresas, e 5.655, 35% das empresas parcelam. Com relação, próximo, por favor, às RRTs, projeção de pessoa física para 2015, quantidade de ativos, 123.226, média de RRT, nós teríamos o seguinte, pessoa física, 821.356, 92%, e pessoa jurídica, 8%, 68.866. Considerada a média da RRT profissional ativa, projetada para a segunda programação do plano de ação, tendo em vista que a média de 2013-2014 se apresenta em patamares muito próximos, como um considerando, e considerada a média da RRT por empresa ativa, também apresentada pelo SICAL em 31 de setembro de 2014. Com relação ao cenário de recurso comparativo 2015-2014, nós temos o que segue. Nas receitas para 2015, nós saímos de 102,7 milhões de 2014, na direita, para 116,2 milhões, na esquerda, sendo 58% em RRTs, significando 67,4 milhões, em anuidade de pessoa física, 39,9 milhões, 34%, em anuidade de pessoa jurídica, 6,7 milhões, 6%, e taxas e multas, 2,3 milhões, 2%, aproximadamente. Isso para 2015. A arrecadação de anuidade de pessoa física, 2015, 39,9 milhões, arquitetos ativos e pagantes, 120 mil potencial, pagantes, 111,658. O Sul, com 93,2% dos 24.750, portanto, 23.079, 8,3 milhões. No Sudeste, 92,6%, 62.165, chegamos a um total de 22,2 milhões. 3,1 milhões no Centro-Oeste, 4,8 milhões no Nordeste, aí demonstrada as variações proporcionais a cada região do país, percebe-se que ela é variável, mas muito próxima, entre 93% e 91%, o Norte, com 1,4 milhão. Na programação de 2015, foram excluídos os arquitetos urbanistas isentos, com mais de 40 anos de formação. Na arrecadação de anuidade de pessoa jurídica para 2015, 6,7 milhões, considerando que nós temos ativos de 17,589, mas efetivos pagantes, 16.158, o que promove essa diferença percentual, que aparece sempre na coluna verde, no caso do Sul, 92%, 3.982, 1,6 milhões. No Sudeste, 92,3%, 8.196, 3,4 milhões. Centro-Oeste, 90,6%, 1.462, 603,5 mil. No Nordeste, 91,5%, 1.825, com 753,4 mil. E no Norte, 89,7%, com 693, com 286,1. Sempre a diferença aí, pagantes e ativos. A arrecadação de RRT, 2015, 67,4 milhões, quantidade total de RRT, 890,222, sendo que 45% se refere ao Sudeste, que é o Sudeste, 398.037, 430.146,875, Norte, 2.276,108, 3%, Nordeste, 7.584,228, 11%, Sul, 19.540,878, equivalente a 29%, e o Centro-Oeste, com 7.825,580, 12%. A arrecadação dividida em pessoa física e pessoa jurídica, 62,2 milhões na pessoa física, de 5,2 milhões na pessoa jurídica, com quantidade total de 821.356 na física e 68,866 na jurídica. O gráfico abaixo, os gráficos abaixo mostram, em cada uma dessas duas fontes, a região Norte, com 2.210,062, Centro-Oeste, com 7.269,924, o Sul, com 17.989,476, o Nordeste, com 7.053,547, e o Sudeste, com 27.738,754 na pessoa física, na jurídica, o Norte, com 166,046, o Centro-Oeste, com 555,656, o Sul, com 1.551,402, o Nordeste, com 530.681 e o Sudeste, com 2.408,121. Portanto, receitas de arrecadação nacional, 116.238.778, valor destinado aos CAU-F, 92.991,023, valor destinado ao CAU-BR, 23.247,755. A variação, próximo slide, por região, nós tivemos, eu vou me ater às duas últimas colunas, variação e participação, o Norte participa, então, com 15,4%, 3, com a variação de 15,4%, participa com 3,5%, o Nordeste com 10,6% de variação, com a participação de 11,5%, o Centro-Oeste com 12,8% de variação, participa com 10,2%, o Sudeste com 12,8% de variação, participa com 48,9% na participação, e o Sul, 14,8% de variação, 25,9%, totalizando 100% do volume total da receita. A programação 2015 versus 2014, mostra um comparativo por região, saindo de 93, saindo de 82,2% para 93% na coluna da esquerda. O Norte, no 2015, ficará com 3,3 milhões, Centro-Oeste, 9,4 milhões, Sul, 24,1 milhões, Nordeste, 10,7 milhões, e o Sudeste, 45,5 milhões. Eu lembro a todos que esse documento, na íntegra, com as suas centenas de folhas, encontra-se no Dropbox, isso aqui é a síntese desse documento, mas, depois, tendo alguma dúvida, por favor. Receita de arrecadação dos Caos UF, programação 2015 versus programação 2014. Na 2015, a cor azul, superior, 633,398, contra 520, do passado, no Tocantins. No Roraima, 112,610, contra 76,367, do ano anterior. Rondônia, com 377,381, para 335, do ano anterior. O Pará, 1,096,316, com 1,011,455. O Amapá, com 245,537, para 210,751, do ano anterior. O Amazonas, 654,784, para 554,550. E o Acre, 154,673, para 120,891, do ano anterior. Região Norte. Região Nordeste. De 547 para 643. Rondônia, Sergipe. Rio Grande do Norte, Rondônia, Rio Grande do Norte, 1,129, para 1,257, o Piauí, de 406, para 500, o Pernambuco, de 1,837, para 1,969, a Paraíba, de 1,014, para 1,214, o Maranhão, de 643, para 727, o Ceará, de 980, para 1,052, a Bahia, de 2,284, para 2,419, e o Alagoas, com 859, para 948. Com relação à região Centro-Oeste. Mato Grosso, 1,944, para 2,195, Mato Grosso do Sul, 2,176, para 2,462, Goiás, 2,523, para 2,860, O Distrito Federal, de 1,724, para 1,922, Região Sudeste, São Paulo, de 24,947, para 28,735, Rio de Janeiro, de 8,213, para 8,757, Minas Gerais, de 5,784, para 6,449, e o Espírito Santo, de 1,342, para 1,516, na Região Sul, Santa Catarina, de 4,270, para 5,063, o Rio Grande do Sul, de 9,698, para 11,086, e o Paraná, de 7,08, para 7,941, Elaboração. O CAU-BR e os CAU-F elaborarão a proposta de programação de seus planos de ação e orçamento contendo as seguintes peças. Mapa estratégico do CAU-F, com os objetivos estratégicos priorizados para a programação de 2015, como vimos lá na frente. Indicadores institucionais e de resultados dos objetivos estratégicos priorizados, com indicação das metas para 2015. Plano de ação por projeto e atividade, cenário de receita com valores e critérios de projeção, orçamento na forma dos centros de custo de plano de ação, parecer da Comissão de Planejamento de Finanças, do respectivo CAU-F, e aprovação da proposta de programação do plano de orçamento pelo plenário dos CAU-F. Disponibilização, aprovação e consolidação. A programação do plano de ação, orçamento e os critérios utilizados para embasar a reestimativa das receitas deverão ser formalmente remitidas ao CAU-BR, para o endereço eletrônico planejamento, arroba caubr.gov.br, até 10 de outubro de 2014. O CAU-BR elaborará a programação do plano de ação, orçamento do CAU, considerando as propostas de cada CAU-F, apreciadas pela Comissão de Planejamento de Finanças, submetendo a aprovação do plenário em sua reunião ordinária de 4 de dezembro de 2014. Após a aprovação, o CAU-BR comunicará aos respectivos CAU-F e fará publicar no Diário Oficial da União a programação orçamentária aprovada até 12 de dezembro de 2014. Com relação ao calendário, temos o que segue. A aprovação das diretrizes para a elaboração do plano de ação, orçamento do CAU, exercício de 2015, pelo plenário do CAU-BR, 15 de agosto de 2014. Envio das diretrizes do CAU-F e unidades do CAU-BR, até 19 de agosto de 2014. Elaboração da programação do plano de ação e orçamento pelos CAU-F e CAU-BR, entre 20 de agosto e 10 de outubro de 2014. Assessoramento técnico aos CAU-F e unidades do CAU-BR, na elaboração de sua programação, de 20 de agosto a 10 de outubro de 2014. Disponibilização da programação dos planos e orçamento dos CAU-F, para o CAU-BR, até 10 de outubro de 2014. Análise das propostas da programação dos planos e orçamento pela Comissão de Planejamento de Finanças, de 13 a 31 de outubro de 2014. Elaboração da consolidação da programação do plano de ação e orçamento do CAU, exercício de 2015, até 10 de novembro de 2014. Aprovação pela CPFI da programação do plano e orçamento do CAU, exercício de 2015, de 20 a 21 de novembro de 2014. Aprovação pelo plenário do CAU-BR, da programação do plano e orçamento do CAU, exercício de 2015, 4 de dezembro de 2014. Envio aos CAU-F a programação do plano e orçamento do CAU, na forma aprovada pelo plenário do CAU-BR, até 12 de dezembro de 2014. E, por fim, envio pelo CAU-BR, da programação orçamentária para a publicação do Diário Oficial da União, até 12 de dezembro de 2014. Era isso, presidente. Obrigado. Obrigado, Simão. Colegas da comissão e funcionários, cumprimentos mais uma vez pela tarefa, que está em discussão. A palavra está com o plenário. Qualquer solicitação de esclarecimento ou de aprofundamento. Ninguém? Colega Heitor. Na sequência, o colega Francisco. Vamos lá, Heitor. Bom dia a todos. Na minha última apresentação de um plano para o ano seguinte... Eu tenho que prestigiar. Tinha que dar uma pergunta aqui. Eu tenho que prestigiar, dando atenção devido ao trabalho que foi feito. Obrigado. Bom, fico feliz por nós termos saído, finalmente, do... Da linha do corte. É, da linha do corte, do fundo de apoio. E, ao mesmo tempo, parabenizar a equipe do CAU-Lagoas por esse esforço. É um esforço muito grande, porque, se a gente for analisar a relação recurso-profissional, nós estamos, assim, com muito sacrifício, muito sacrifício mesmo. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho que está sendo feito, e, com esse orçamento, nós atendemos um universo de 1.200 profissionais. 1.200 profissionais. E está na linha mesmo, está na linha de corte. A gente não avançou muito, não. Com o tempo, a gente pretende avançar nisso aí. Agora, o que é importante observar é que nós estamos fiscalizando. Nós estamos fiscalizando. Esse incremento de receita vem em função da fiscalização que está sendo feita com seriedade. Não é aquela fiscalização de perseguição profissional. A fiscalização do festival de multa, enfim, das notificações, não. É uma fiscalização que busca corrigir as irregularidades e sanar os problemas, resolver as questões, resolver as pendências. Enfim, o trabalho de registro, de anuidade, e também de fiscalização para a ERT. Uma fiscalização insuficiente, não tem quase, precisaria, pelo menos, triplicar o que a gente tem. Temos dois fiscais. Mas, de qualquer forma, eu queria fazer esse registro. Então, o pessoal de Alagoas, o presidente Daniel, e o pequeno quadro de funcionários, mas dedicados e entusiastas, alguns dos arquitetos que estão lá, até deixaram outros empregos que tinham, empregos públicos, ganhando mais, e foram, assim, foram dar essa contribuição para a construção de um conselho que todos nós acreditamos que pode fazer muito pela nossa profissão. E fazendo pela profissão, automaticamente faz pelo profissional e faz para a sociedade. Então, é só isso. Obrigado, Heitor. Colega Francisco. Eu queria parabenizar por mais um trabalho tão bem feito, criterioso, como este que o colega Simão faz. Não é o primeiro, e espero que faça ainda outro. Ele diz que não, mas torço que não seja isso que vai acontecer. Eu sei também da dificuldade que é fazer projeções. São muitas as variáveis, e, sobretudo, quando não se tem uma série histórica mais ampla, é muito difícil se valer de referências anteriores para que você tenha projeções com uma probabilidade maior de acerto. Mesmo assim, tem sido feito um trabalho bastante exitoso nesse sentido, pela CPFI. Mas eu queria também, em parte, ratificar algo que o colega Heitor manifestou sobre a questão da eficácia da fiscalização como componente importante do incremento da arrecadação, mas eu queria deixar um questionamento que acho que você pode ajudar a entendermos melhor como chegaram esses dados. É fato que a gente tem pelo menos dois critérios, um bastante objetivo, que é a correção do valor pelo indicador que consta da lei. Então, você tem como fazer uma projeção relativamente precisa do que vai ser a taxa do índice até o final do ano, e aí permite projetar bastante bem. Tem outro indicador que esse já exige um pouco mais de atenção e a margem de erro, me parece que é um pouco maior, que é a previsão de incremento do número de profissionais. E aí eu já deixo uma primeira pergunta para você. É certo que você pode levar em conta uma expectativa de crescimento do número de profissionais, levando em conta o crescimento dos anos anteriores, mas eu suspeito que esse referencial, ele não é suficiente na medida em que tem havido a abertura de muitos cursos de arquitetura recentemente, a maioria deles ainda não formou turmas, e esses cursos costumam ter turmas muito mais numerosas do que os que anteriormente existiam. Então, há uma probabilidade, a meu ver, bastante concreta, de que referências que nós usamos geralmente para projeção de censo, dados censitários do IBGE, não se apliquem ao nosso caso, visto exatamente isso, de que, em alguns casos, você começa a ter turmas na iminência de se formar em 2014, já agora em 2014, em 2015, em 2016, de tal modo que é possível, em alguns casos, você ter uma unidade da federação que duplique o número de profissionais de um ano para o outro, sobretudo os estados aonde há um pequeno número de arquitetos e começa a formar turmas. Esta, sim, com 60, 80, 100, 120 alunos ou até mais. Então, uma questão que eu já colocaria é com respeito à avaliação do incremento do número de arquitetos em função da iminência de turmas e turmas passarem a formar profissionais. Isso é um dado que exige, a meu ver, uma certa atenção maior, mais complexa. E outro dado que também me parece complexo, mas tem que ser considerado, aí um pouco complementando a linha de reflexão do leitor, é justamente o efeito da fiscalização eficaz sobre o exercício profissional. Nós sabemos muito bem que em 2012, salvo engano, nenhum ou quase nenhum conselho havia sequer instituído um instituto de fiscalização. Até teria contratado fiscal, mas ainda sem condições de fiscalizar efetivamente. Em 2013, esse movimento começou a se massificar, a se disseminar pelo Brasil, e, a partir de 2014, creio eu, mesmo aqueles estados que partiram mais tarde para o processo de fiscalização efetivo, começam a empreender uma ação fiscalizatória, sem desconsiderar o fato de que, existindo, havendo o conhecimento de que há fiscalização, isso, por si só, já induz muitos arquitetos a buscarem a regularidade. Então, o efeito da ação fiscalizatória também não é um dado que se possa avaliar a partir de uma taxa prevista de incremento. Então, com esse cenário, o que eu queria é que você tentasse expor como é que chegou a essa taxa de crescimento, que, se eu não me enganei, a nível de Brasil foi de 13%, de 2014 para 2015. A meu ver, muito tímido, na medida em que metade desse valor corresponde à própria correção dos valores de anuidades e taxa de ERT. Restaria, então, mais 6% ou 7% para a taxa de crescimento da população de arquitetos, que, ao que me parece, hoje, acena para um índice muito maior. Obrigado. Só para esclarecimento dos colegas, nós permitimos passar também o segundo tempo. Foram dois tempos do colega Francisco para não interromper o raciocínio que vinha em progresso. Eu sugiro, Simão, você quer responder logo? Temos o colega Saad e a colega Laís, inscritos. Acho que respondo... Então, vamos lá, na sequência, Saad e Laís. A pergunta é boa. A pergunta é boa. Veja, nós temos os indicadores de formandos do ano. Geralmente, vou dar um exemplo aqui, que tenhamos lá 8 mil ou 7 mil, enfim, de que, como perspectiva de formandos para aquele determinado ano. Claro que pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas, mesmo assim, nós não adotamos, nós adotamos como norma imaginar que entre 50% e 60% desses egressos vão efetivamente atuar no mercado. Então, aí, já é uma pequena, digamos assim, não gostaria de chamar de chute, mas é uma avaliação conservadora. Isso nesse aspecto. Por quê? Porque entendemos que, se nós formos muito ousados e todos planejarem com maior valor, vão ter que recuar nos seus planos. É preferível trabalhar com a mais conservadora e, no futuro, a pessoa poder até incrementar com outros elementos. Com relação à segunda questão, que era com relação à eficácia da fiscalização, veja, nós, num primeiro momento, trabalhamos aí dois anos e pouquinho, com realmente um percentual muito baixo e uma variância grande, às vezes, de lugar para lugar, o que nos deu indicativo. O exemplo do teu Estado, por exemplo. A Paraíba, que investiu, digamos, 28%, que nós estabelecemos agora com um limite até 20%, digamos, mínimo. A pessoa pode investir mais, mas que mínimo seja 20%, mas vimos um universo da ordem de 3%, 4%. Eu não sei se isso mede a nacional. Eu não sei se isso vai crescer tanto, mas nós já estamos estimulando um número mínimo para que cresça mais. Não é possível que, de fato, esse valor suba. mas, novamente, de forma conservadora, porque eu não sei se eles conseguem arrancar de 4 ou 3 a 4 para 20, ou para 28, ou para outro número que seja diferente. São todos eles estimativas. Não é diferente do governo federal, que faz as suas estimativas em cima desses números que ele tem, que são fornecidos pelo SICAL, seja ele na área de ensino, seja ele na área de crescimento de arrecadação por ativo, enfim, todos os números que nós utilizamos são fontes do SICAL e alguns que são variáveis que também podem mudar, como, por exemplo, o INPC. O INPC que nós calculávamos no ano passado maior deu menor. Esse ano estamos imaginando um que pode ser menor também. E aí nós vamos ter que retificar na primeira alteração de orçamento do ano seguinte. O que não podemos ficar é sem um número que seja, digamos, mais ortodoxo para iniciar o ano, para que as pessoas a partir do 1º de janeiro tenham o orçamento para poder dispor. Esse, em princípio, é a regra geral. Obrigado, Simão. Colega Saad, e em seguida, colega Laís. Sem prejuízo dos aspectos anteriores, eu queria colocar outros aspectos. Primeiro, do ponto de vista da visualização do que o planejamento estratégico contribui para a discussão do plano de gestão. De certa forma, isso é colocado, mas não tem uma amarração associada, direta. O que eu diria é a discussão do planejamento, ou seja, das intenções estratégicas, por exemplo, aqui tem uma fala em financiamento de projetos de interesse, projetos estratégicos, projetos, que aqui são várias folhas, a gente não tem familiaridade com o documento, não consegue acessar a volta, mas, enfim, está aqui. Formulação, alocação de recursos impropérios estratégicos nacionais e prioridades locais, por exemplo. está aqui colocado como, digamos assim, uma diretriz para a elaboração de um plano de ação de orçamento 2015. Está colocado aqui, tem uma série de itens, entre eles esse. Essa discussão não é aprofundada a partir da discussão original, que é a discussão do plano estratégico, que diz lá, a arquitetura para todos, etc. Então, veja, a minha preocupação é que a gente possa, em algum momento, fazer a discussão do planejamento da gestão de uma maneira mais amarrada, cujas discussões e decisões cheguem ao nível da possibilidade da decisão de gestão. O que eu quero dizer, o processo de formulação de diretrizes, ele é importante, mas, se a gente consegue chegar a amarrar o processo até a chegada da tomada da decisão, por exemplo, nós discutimos muito a questão da assistência técnica, habitação e interesse social e a participação dos arquitetos. A gente vem discutindo isso durante tempo, o tempo. Não conseguimos, ainda, na discussão do planejamento, chegar, e isso, certamente, está lá como um dos itens do nosso planejamento estratégico. Nós não conseguimos chegar aqui ao ponto de fazer uma discussão de inversão, considerando esse item que está aqui, alocação de recursos, projetos estratégicos, e parece que esse é um projeto estratégico. Mas, na nossa discussão das diretrizes, a gente não chega a esse ponto, a gente não consegue fazer toda a linha de discussão e de decisão. Pois bem, eu falo, eu estou dando esse exemplo para falar da nossa, que eu entendo que essa experiência é uma experiência que nos faz avançar, é uma experiência que traz o nosso acúmulo até agora, que não é pouco esse acúmulo, é um acúmulo expressivo, e todos estão de parabéns, todos que participam da gestão estão de parabéns, mas eu entendo que a minha preocupação é fazer avançar, é fazer que a gente possa realmente viabilizar algumas decisões que a gente toma ao nível do planejamento estratégico, na hora de discutir o plano de gestão, a gente amarrar e chegar lá. Essa é a preocupação. Então, esse é um aspecto genérico. não ficou claro se as diretrizes são obrigatórias ou não, é um outro aspecto que eu estou tratando, é uma questão mais da questão da, é claramente colocado aqui o cal como uma coisa só, não é uma coisa só. Entretanto, eu acho que é uma defasagem entre a nossa capacidade de análise e proposição do que é o que acontece com os Estados, é uma defasagem. E eu acho que acertar esse passo é importante, porque eu vejo que ela é necessária, é fundamental, para fazer avançar, tem que acertar esse passo. Então, por exemplo, se as diretrizes são obrigatórias, o pessoal participou dessa discussão, em que nível participou? Então, são perguntas que eu faço. Eu acho que essa interdependência fica clara aqui nesse documento, a mutualidade fica clara, não é só na questão do fundo de participação, o fundo de apoio, como o fundo do CSC, tudo isso é importante e é mútuo, mas tem outras questões mútuas que a gente tem que tratar também, e, sobretudo, a capacidade que eu vejo que é um outro item que eu acho que a gente tem que buscar, que é o compasso entre a nossa capacidade e a capacidade dos Estados, que a gente tem que acertar esse compasso. Pois bem, enfim, tem outros assuntos que eu queria colocar. Posso responder? Vou escrever depois. Já foi nos dois tempos, Jussati. Se quiser concluir, ainda tem um minuto e dez. Pois bem, eu queria concluir isso dizendo duas coisas. Primeiro, o cal básico eu acho que não é o que temos hoje. Eu acho que a visão de cal básico é a visão dinâmica. O que é básico hoje pode não ser básico amanhã, ou seja, pode ser que a gente defina que o cal básico seja mais do que é hoje. Porque, se nós vamos melhorar, vamos incrementar, o que nós queríamos do cal básico há dois anos atrás, de repente, pode ser que a gente queira muito mais, o cal básico seja muito mais do que seria hoje, por decisão nossa. E eu acho que é uma visão dinâmica. Não é uma visão... Então, no ano que vem a gente pode ter diminuído o número de cal básico, não sei se esse é o objetivo. O objetivo é melhorar o nível progressivamente o nível de atendimento. Então, esse cal básico pode ser um outro padrão do que ele é hoje. E é isso. E, por termos, eu acho que essa discussão que a gente está fazendo no orçamento aqui é a discussão que eu cobro na prestação de contas. Então, não adianta eu vir aqui, faça essa discussão de planejamento e tal, e depois, quando chega na prestação de contas, eu recebo uma planilha contábil. Então, eu acho que a gente tem que preparar a prestação de contas progressivamente, e aí eu acho que a comissão é de planejamento, é também de finanças, mas é de planejamento. Então, ela trabalhar esse processo para quando chegar na prestação de contas, a gente saber do que a gente está discutindo. Obrigado. Obrigado, Saad. Eu vou ver se eu compreendi a tua primeira parte da pergunta. O planejamento estratégico que vem sendo executado há praticamente um ano e meio, ele vem sendo executado por todos os estados. Então, esses itens que estão aqui não foram uma decisão da comissão de planejamento, muito pelo contrário. Isso aqui foi pinçado do documento construído estado por estado e nas nossas reuniões que tivemos dentro do CalBR. O que ocorre? Isso aqui é uma fotografia do país, que tem todos os tópicos que foram discutidos. Todos os tópicos. Mas dois em particular, dois em particular, foram recorrentes. um, tornar a fiscalização um vetor de melhoria do exercício da arquitetura e urbanismo. Então, nós entendemos que se esse era uma, digamos, recorrência, ele deveria ser um ponto de partida. A fiscalização tem que ser levada em conta. Segundo ponto, assegurar a eficácia no atendimento e no relacionamento com os arquitetos urbanistas e a sociedade. Isso o plano, o planejamento estratégico definiu como meta e todo o país embarcou nessa. Então, esses dois pontos, no nosso entendimento na comissão, deveriam ser, via de regra, já de cara selecionados. Então, esses dois estão dentro. Agora, se o estado do Rio de Janeiro vai decidir por um, por outro, por outro, por outro, ou por qualquer um desses outros elementos que esteja dentro do planejamento estratégico e no Rio Grande do Norte, outros decidirem por outros pontos, além desses dois, e lá em Santa Catarina, outros decidirem por outros pontos, está todo mundo dentro. Isso está altamente detalhado dentro dos documentos de planejamento para que as pessoas possam buscar dentro daqueles itens os itens que mais são importantes para aqueles estados, dentro de uma discussão que foi feita nacional com uma cara de conselho federativo, obviamente, mas com as contribuições das regiões, dos estados, não só das regiões, mas dos estados, eles fizeram esse desenho. Nós, pela primeira vez, e eu saio feliz, digamos, dessa função, porque pela primeira vez nós temos um texto, de fato, consistente, que emanou de todos os conselhos, de todo o país. Anteriormente, nós usávamos e adotávamos um que nós tínhamos como um princípio lá no início da formação do CAL. e com esse princípio nós viemos formatando os nossos planos de ação e orçamento. E isso foi se aprimorando ao longo do caminho e se desenvolvendo até que chegasse em nossas mãos esse documento que emanasse de todo o país. Aí foi feito o último documento. Então, nós saímos daqui, digamos, dessa gestão, eu digo todos nós, mesmo aqueles que irão voltar, um documento base consolidado até 2023 que contempla ano a ano uma série de medidas. Nesse ano de 2015, elas estão todas aqui dentro. Faça a opção quem quiser fazer por um lado ou por outro. A única não liberdade é com relação aos dois tópicos que foram 100% indicativas de todos os estados, que é fiscalização e atendimento à sociedade e aos arquitetos urbanistas. Segundo, com relação ao que você colocou a respeito do fundo de apoio aos caos básicos. Que caos básicos é esse? É verdade. Nisso, as reflexões que nós temos tido levam da seguinte linha, e não é só nossa, da Comissão de Manejamento e Finanças, e sim do grupo que trabalha com o presidente. É coletivo isso. A primeira indagação, que pode até pegar um pouquinho do que o colega Heitor colocou há pouco aqui, de que ele saiu da linha de corte, mas a gente tem imaginado de que nós temos estados com um volume diferente de arquitetos que variam, que pode oscilar de 60, 70 para 1.500 e está dentro dessa linha. Será que não é para o ano que vem, agora que já está mais ou menos tudo organizado, de se pensar em um modelo de caos básicos mínimo, caos básicos médicos e caos básicos máximos? Não sei, que pode ser um pouco dessa tua reflexão. Que caos básicos é esse? Nós tínhamos um lá, agora qual será? Eu acho que isso aí é compatível e deverá ser motivo de reflexão desse grupo de trabalho que é composto pelas duas áreas, tanto o presidente quanto o conselheiro de federais. Então, acho assim, as duas reflexões, Paulo, na minha sensação e da comissão, tenho certeza, o colega Heitor também participou dessa área de planejamento, sabe disso, nós procuramos escolher o que deu e, pela primeira vez, juntar teoria com recurso, juntar tudo o que nós pensamos com o que nós temos de receita e o que nós vamos fazer de despesa. É o documento mais completo e eu saio muito feliz dessa função e com esse término de mandato, com vocês, com o apoiamento de vocês, de que nós temos um documento consolidado em três anos, que é absolutamente confiável, pode ter certeza e participativo. Estou muito tranquilo. Obrigado, Simão. Lembrando, Simão, quando você citou a questão do planejamento estratégico até 2023, que ele naturalmente é dinâmico, como o que você está cobrando, que ano que vem o calo básico é outro, pode ser outro, a mais ou a menos e tudo, em termos gerais o planejamento é dinâmico, não é estático. Agora, temos uma meta, uma meta construída coletivamente, para ter um horizonte, para saber em que direção nós estamos andando. Naturalmente, no caminhar, vamos fazendo ajustes de percurso, até por fatos novos que surgem, como o próprio Congresso Mundial de 2020, que se insere repentinamente, passa a participar dessa discussão a partir do ano que vem. Vamos lá. Pela ordem, temos Laís, Napoleão, Cláudia, Anderson e Heitor. Colega Laís, por favor. Sim, bom dia a todos. Eu, na realidade, gostaria de fazer algumas complementações de informação que acho que são importantes da nossa comissão. Uma coisa muito importante a ser ressaltada é a participação efetiva do corpo técnico do CAL no esclarecimento, tirando as dúvidas, reformatando as questões que nós levantamos e que realmente são pessoas presentes integralmente nas nossas reuniões. Outra coisa que eu acho muito importante ser colocada é, nas reuniões do comitê gestor dos causos mínimos, a gente tem se preocupado muito no aperfeiçoamento da capacitação de cada CAL, de cada unidade da federação. Foi feito um modelo de oficina onde realmente as pessoas que cuidam das contabilidades nesses casos e os gestores e os presidentes participaram, que é uma oficina efetivamente do fazer, não é apenas mais uma série de pré-eleções a respeito das normas do Tribunal de Contas e nada disso. São coisas muito práticas, muito eficazes, que fazem com que esse trabalho dos causos, ao serem remetidos para a gente, venham com um conteúdo bem mais embasado e bem mais claro e fácil de ser somado. Então, eu acho que são essas as questões que eu acho que são importantes. E a questão dos causos mínimos, que bom, que bom que nós estamos evoluindo para reduzir esse número de causos básicos, levando a autogestão de todos eles. Porque eu acho que é essa que é a grande vitória. Começamos com 13 que não conseguiam se autogerir, reduzimos para 11 e já tem uma sinalização que, para o ano que vem, já vai se ter 9 apenas nessa situação. Que bom que estamos podendo fazer com que todos caminhem com as próprias pernas, que eu acho que é esse o grande objetivo aqui do CalBR. É isso aí, só isso. Obrigado, Laís. se me permite uma tentativa de correção, se é que eu entendi corretamente. Não é que... A autogestão existe, quer dizer, o que a lei, vamos dizer, obrigou com a criação do fundo foi dar a condição efetiva de autogestão, de dignidade, que não estão pedindo nada a ninguém, quer dizer, é parte do projeto geral do conselho. Está justamente cada Cal, cada unidade da federação seja efetivamente dono do seu nariz e pratique a autogestão. Eu creio que, no caso, a expressão que você queria usar é o recolhimento suficiente para o que nós estabelecermos como Cal básico. É isso. A autossuficiência financeira para não precisar ter esse aporte mensal para fazê-lo sobreviver enquanto uma instituição mínima. Vamos lá. Colega Napoleão, na sequência, colega Cláudio. Eu queria partir justamente, é claro que eu ouvi que todo mundo, mas o que a Laís colocou e tal, e essa discussão toda, da questão da relação entre os caos. Eu acho que essa discussão ela vai no sentido da concepção, da visão de mundo em relação ao conselho, em relação até ao país. Quer dizer, essa ideia de que assim, bom, o cal tem que um dia andar com as próprias pernas em determinado Estado. Mas, na verdade, essa interdependência, essa interdependência é histórica e é o que caracteriza o pacto federativo. Ou seja, não é porque o cal de Roraima não arrecade, na arrecadação local, o suficiente para a vida orgânica, digamos assim, do conselho, que esse cal possa ser considerado um ente deficiente, que tem que aprender a andar sozinho. Na verdade, isso é uma circunstância da concentração populacional brasileira, da concentração de renda, e é um processo histórico que estabeleceu uma determinada característica de nossa nacionalidade. e que isso tem que ser entendido a partir dessa concepção federativa, como é natural que essa redistribuição seja feita. Não é uma coisa transitória. Agora estamos todos independentes uns dos outros, cada cal por si. Isso nunca vai acontecer, a não ser que haja uma mudança estrutural profunda na nossa organização, na nossa formação socioeconômica. eu acredito que isso vai acontecer um dia, mas vai demorar muito tempo para isso acontecer. Mas pode ser que o polo de desenvolvimento vá para as fronteiras do país um dia, sei lá. É imprevisível. Não há planejamento estratégico que possa prever um horizonte a longo prazo, dadas as variáveis. Então, é preciso que se entenda que essa questão do funcionamento da organização federativa e dos caos estabelece a necessidade do fundo. Então, o legislador foi sábio a estabelecer na lei a necessidade, porque isso é a compreensão da característica básica, digamos assim, da nossa unidade federativa. É assim que é o Brasil. Então, não é exatamente uma ação de caridade ou de redistribuição de renda. Não é nada disso. Diz respeito à distribuição populacional dos profissionais e do território brasileiro. Agora, por outro lado, eu me preocupo, assim, se essa... Nós temos uma meta do planejamento estratégico, arquitetura para todos. Essa é uma meta geral, arquitetura para todos. Essa é a nossa meta geral. Agora, me preocupo, assim, sem começar a pensar uma tipologia, uma tipologia de dimensionamento de como deve ser ou como não deve não ser. Na verdade, cada conselho, cada território cultural, estadual, tem a sua própria característica e o processo de criatividade que pode surgir daí não é previsível. Não dá para prever. Agora, podemos estabelecer algumas metas de comum acordo, algumas metas além do funcionamento. Metas que diz respeito àqueles objetivos da arquitetura para todos, enfim, o conselheiro Doffman teve uma proposta, uma conversa com a gente, falando de se levar aos causos estaduais, uma série de pressupostos, assim, de ação que nós consideramos necessário para a firmação do Conselho perante a sociedade brasileira. Uma das coisas muito importantes é exatamente a questão da assistência técnica, porque a assistência técnica, ela vai, como um antídoto, uma alternativa à canetagem. E nós não podemos esconder isso aí. O cartório, o cartório profissional estabelece a possibilidade de alguém assinar uma autoria e receber uma remuneração sem ter prestado serviço. A gente sabe que isso acontece, essa irregularidade, não é? E isso realmente é danoso, porque atinge a população até de baixa renda. Então, a assistência técnica, que é uma lei aprovada, quer dizer, federal, ela pode ser um antídoto contra isso. Então, o Conselho tem que investir nisso para evitar a irregularidade profissional da canetagem no nosso meio. Então, eu queria colocar nesse sentido, eu acho que avançou, avançou porque foi com base no processo pós-planejamento estratégico, estabeleceu-se metas, agora é preciso que essas metas sejam traduzidas em cada lugar, em cada território, em cada estado, de acordo com as circunstâncias, circunstâncias específicas. E aí você vai vendo o que é que faz, o que é que não faz. Agora, essa necessidade de sustentação do coletivo, dos conselhos, ela é uma necessidade histórica e vai permanecer sempre. Eu acho que essa história, de agora em diante, anda com as próprias pernas. Eu acho que não é assim, nós não estamos em uma disputa, já começa a acontecer, eu vou falar aqui uma coisa, mas já começa a acontecer de caos patrocinarem outros eventos, de outros caos. O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo entre nós? Então, é preciso, e o nosso conselho é sábio, nós temos aqui um representante por Estado, é um por Estado. Então, isso é muito sábio. Então, é preciso a gente avançar nesse sentido. Foi? Foi. Obrigado, Napoleão. O colega, pode ir que você não tem mais tempo, já usou os dois. Colega Cláudia, na sequência, o colega Anderson e o colega Heitor. Na fala da colega Cláudia, vamos encerrar inscrições, então, quem quiser se inscrever, se inscreve agora na fala da Cláudia, está bem? Eu só queria lembrar ao conselheiro Napoleão que canetagem é cobertamento, tem que ser punido através do Código de Ética, ele está aí aguerrido nessa proposta de implantar o Código de Ética. O que eu queria falar é que o seguinte, o Simão coloca na página 7, a página 7 dessas diretrizes, acho que elas têm que ficar na tela, eu acho até para a gente não esquecer que todo o processo de construção, pode voltar na página 7? Todo o processo de construção dessas diretrizes, ela se deu a partir de uma ferramenta que nós mesmos aprovamos, que é o planejamento estratégico, e eu acho que isso foi fruto de muitas discussões, de oficinas, de workshops, de seminários, as equipes, a equipe contratada, a empresa contratada, correu todos os estados, todas as vezes que nós falamos sobre a questão do planejamento aqui, a gente é muito enfático em demonstrar que essa questão do planejamento estratégico é importante, agora ela não é uma ferramenta teórica, ela é prática e ela exige um acompanhamento, o desenvolvimento do processo, o desenvolvimento de uma modelagem desse processo, e eu fico muito preocupada quando eu ouço, por exemplo, o Ságio perguntar a respeito dessa questão do planejamento, porque se ele for considerado pelo nosso CAU-BR, pelos CAU-CADUAS, como uma ferramenta de ficção, ele vai influir negativamente no nosso processo de construção de um modelo de gestão mais efetivo, eficaz, que trabalhe com transparência, com ética e, principalmente, com destinação correta dos recursos aqui alocados. Eu acho que nós temos, inclusive, instâncias complementares de discussão do planejamento, que é, na verdade, o CAU-BASICO, que tem um comitê gestor específico, e trabalha junto com os CAUs que precisam, que eu acho que é uma questão louvável, a gente tem aqui que parabenizar o esforço de planejamento do CAU-BR, que não é um CAU de CAU-BR, não são 27 CAUs, e mais um CAU federal que trabalha, eu acho que é o CAU, e as pessoas têm que entender essa unicidade. Essa unicidade vai garantir duas coisas, vai garantir autonomia administrativa, que todo mundo fala, mas essa autonomia, ela tem que estar acompanhada de uma independência, mas essa independência não te faz desgarrado do processo de construção do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. É uma discussão que tem sido muito feita, nós queremos ser, e o presidente Haroldo sempre fala dela, nós queremos ser federados ou confederados. Eu acho que a gente não tem essa escolha. Então, a gente tem que ajustar a nossa compreensão de que o que a gente tem feito aqui em termos de esforço de planejamento é para cumprir o que determina a nossa lei. Isso fica muito claro em todas as diretrizes, e nesse acompanhamento para e passo que a equipe que dá apoio, suporte ao planejamento de finanças, eu acho que a Laís foi muito feliz em falar isso aqui, sem essa equipe de suporte, sem a assessoria da comissão, nós não conseguiríamos em muito avançar nisso. Então, eu gostaria aqui de, nominalmente, parabenizar todos os colegas da comissão, o Leonardo, que é o assessor, que nos assessora, a Filomena também, o... Ai, meu Deus, eu só chamo ele. É que eu já... Eu dou um apelido. O Renato. Então, assim, se não tivesse pessoal junto com a gente fazendo isso, eu acho difícil. A outra questão que eu acho importante também, que nós discutimos até agora como fechamento da Conferência Nacional de Arquitetura, é que aquilo que foi trabalhado também de forma externa com a sociedade na conferência, acaba reverberando dentro das diretrizes do planejamento estratégico, que é uma ferramenta dinâmica e que vai, de certa forma, se distinguir no decorrer do tempo, nesse processo de tomada de decisão, como sendo um instrumento norteador. Ela não é um instrumento limitador da ação de ninguém. Mas é bom que a gente tenha esse norteamento, porque, senão, cada um de nós vai fazer de forma aleatória, inconsistente, e vamos conseguir não avançar em termos de gestão e excelência administrativa, mas podemos correr o risco de perder tudo isso que nós construímos e conseguimos até o presente momento. Então, é nesse sentido aí que eu gostaria de falar e acho que um dos esforços que os conselheiros estaduais que estão aqui presentes devem fazer é de levar essa mensagem para os seus estados e ajudar-nos a fazer com que essa questão do planejamento, que é tão cara aos arquitetos, não seja uma tese na nossa vida, mas seja a prática cotidiana da nossa vida e principalmente do nosso conselho. Obrigado, Cláudio. O colega Anderson e depois o colega Heitor para fechar a discussão e vamos à votação em seguida. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos. Colega Simón, colega Cláudio, os demais membros da Comissão de Finanças. Eu fico muito feliz ao ouvir as colocações do colega Saad. De fato, as ponderações que o Saad faz aqui são ponderações e são preocupações de gestão, de quem de fato está preocupado com a gestão. acho que são questionamentos dos mais importantes, porque nos traz e não nos deixa fugir de uma reflexão necessária para o Conselho. primeiro, Saad, vou tentar colocar a minha opinião para ver se ajuda no raciocínio. Isso é um processo. O que nós estamos vivendo, todas as atividades que nós estamos fazendo no campo do planejamento e no campo da execução orçamentária, é um processo. O planejamento nada mais é do que uma ferramenta de gestão, ou seja, qual é o norte, para onde nós vamos destinar as nossas energias, que recursos serão necessários para cumprir com as tarefas que temos que fazer a respeito disso. Então, eu me lembro bem da discussão levantada por você na última conversa que tivemos aqui no plenário a respeito dessa questão orçamentária, prestação de contas, em que você cobrava mas onde é que está a qualidade, ou seja, pelo que eu entendi, como é que está a execução? A qualidade de um gasto, ela é definida neste momento. E eu me lembro que eu colocava isso naquela oportunidade. No momento do planejamento, no momento do orçamento. Do orçamento. Então, o planejamento, tanto com seus objetivos estratégicos, seus indicadores que desolvam lá nos planos de ação, é uma ferramenta que auxilia o orçamento. E o colega Simão colocou aqui, quer dizer, é a primeira vez que esse conselho elabora diretrizes orçamentárias vistas a um orçamento futuro com esses conceitos. Conceitos que terminaram há pouco estão até em andamento com relação ao desdobramento desse planejamento nos estados. É bom que a gente entenda isso. Nós fizemos um planejamento estratégico, dentro do cronograma de execução desse planejamento estratégico, há uma etapa de desdobramento dos estados que vieram demandas a partir daí. Agora, isso tudo, e eu acho que o ponto-chave dessa discussão chama-se maturidade organizacional. Nós estamos num processo de crescimento da maturidade organizacional. Hoje, nós temos um nível de maturidade organizacional. E talvez seja isso, vou usar meus dois tempos. talvez seja isso o que te angustia, ou seja, onde é que está a liga entre o orçamento e a execução, entre o que está planejado no orçamento estratégico e a reflexão de um orçamento público e efetivamente a sua execução. Acho que a maturidade organizacional resolverá isso com o tempo. É por isso que eu digo que isso é um processo. Agora, temos outros elementos importantes que aconteceram no curso dessa atividade, que foi, por exemplo, a volta das análises das contas pelo TCU, dos conselhos, que veio não só mais querendo observar uma planilha contábil de execução financeira, mas a qualidade dos gastos também, através dos seus relatórios de gestão. Aí, nós temos uma ferramenta importante para poder controlar e observar, acompanhar, controlar, não seria bem a palavra, mas observar qual a qualidade dos gastos deste orçamento que está sendo feito, como está sendo feita a qualidade desta execução. Então, qualidade no orçamento tem a ver com planejamento, qualidade na execução tem a ver com relatório de gestão. Acho que a maturidade organizacional vai resolver isso com o tempo. Hoje, quando nós desdobramos esse planejamento estratégico nos estados, nem todos os estados conseguiram cumprir parte desses objetivos, e essa metodologia foi uma metodologia definida por esse plenário. Então, todos estão fazendo ao pouco para que se consiga cumprir uma meta que é muito. E é isso que eu acho que é interessante no Conselho. Nós entramos nesse barco, nós colocamos o barco na água, miramos ele para um determinado norte, e a coisa está andando. e eu acho que nós vamos ter sucesso com o tempo, nós vamos ter sucesso. O que é preciso a partir de agora, as comissões serão formadas a partir da próxima gestão, que elaborarão o orçamento 2016, é cada vez mais ter as diretrizes baseadas neste planejamento estratégico que não pode ser esquecido, perfeito? Vis a vis da maturidade organizacional que os conselhos vão a cada dia crescendo, a cada dia crescendo, e talvez, de fato, o cal básico de hoje não seja o cal básico de amanhã, de acordo com essa maturidade organizacional. Mas a realidade do país é que nós temos uma baixa maturidade organizacional hoje, uma baixa condição de compreensão da execução e algumas dificuldades operacionais de gestão por parte de alguns conselhos estaduais. E o cal básico acho que vem no caminho de tentar resolver essa pouca condição operacional. Não sei se foi claro, mas é isso que é o meu entendimento. Obrigado, Anderson. O colega Heitor. Bom, colega, só uma pequena observação com relação ao cal básico. Eu sempre fui crítico com relação a essa formatação do cal básico, sempre, desde o primeiro momento. Chegou um ponto que eu cansei de estar repetindo, porque o cal básico como está formatado, ele coloca no mesmo orçamento uma variação de realidade, mas muito grande, muito grande mesmo. O que nós temos feito no meu Estado é manter o mínimo, e esse mínimo não é suficiente, esse mínimo, a gente não tem recurso para cumprir com o planejamento, a gente não tem, a verdade é essa. a gente não tem recurso de colocar em prática aquela resolução de valorização profissional, a gente não tem recurso para, enfim, implementar a política de salário-administro profissional, a gente não tem recurso para desenvolver ações visando a residência técnica, não tem recurso para arquitetura pública, não tem recurso para educação continuada, não tem, a verdade é essa. Porque se a gente for fazer uma análise assim, bem grosseira da situação, veja só o que acontece, a previsão de recurso é 900 e pouco por mil, a gente divide esse recurso por 1.200, vai dar 790 reais por arquiteto de trabalho no Conselho. Se a gente pegar a outra ponta, que é a Roraima, o orçamento do Calbássico é 800 e pouco, dividido por 80, vai dar 11 mil reais para arquitetura. Então, a diferença de recurso que esse grupo de conselhos que estão no Calbássico é muito grande, é muito grande. E a gente precisa iniciar esse processo, esse processo que vem sendo protelado há muito tempo, vai agradar uns e desagradar outros, mas a gente precisa discutir isso aí e estabelecer, então, essas condições em função das variáveis que existem nesse processo. E aí, o Ságio tem razão, sei lá, alguns Calbássicos podem voltar a receber contribuição para exercer plenamente o seu objetivo, que eu acredito, o Calbássico não é só fiscalizar, o Calbássico tem que realmente ter ações de melhoria da profissão, de melhoria da arquitetura, benefício do profissional e do profissional da sociedade. Obrigado, Heitor. Bom, considerações finais do colega para entrarmos em regime de votação. O Heitor que coloca é verdadeiro. Nós mesmos já discutimos bastante isso, não é, Heitor? Essas questões, essas diferenças e tudo mais. Nós passamos alguns anos, dois, três anos, lutando para que todos entendessem que isso é uma necessidade e uma realidade. Foi muita luta, muita luta. Tem muita gente a favor, como até muita gente conta. Então, tem que haver uma conscientização, de fato, dessa realidade. A lei é clara, já deixa estabelecido isso, mas parece que a lei, ela não é suficiente. As pessoas têm que cair e mais e mais conscientes de que isso aí tem que ser avaliado. Acho que o matriz, realmente, que tem que ser construído, é um matriz um pouquinho diferente do que a gente vem, de fato, praticando. Ele se foi estabelecido na primeira hora e até o foco hoje mudou um pouco em função de CSC e etc., então, acabou o cal básico. Mas isso tudo que faz com que a gente caminhe para o futuro de forma mais consistente, tem que ser discutido. E eu tenho convicção de que os próximos anos serão muito positivos nisso aí, Heitor. Agora, precisa lutar, precisamos lutar juntos e lutar para isso. Eu queria agradecer as colocações da Cláudia, da Laís, quero agradecer ao capelado também pela ajuda extraordinária, quero agradecer ao nosso coordenador adjunto que não está aqui hoje conosco, o Laércio, todos os guerreiros, e sempre foi uma honra trabalhar juntos sobre essas questões e conversarmos, discutirmos essas questões. Todos absolutamente envolvidos, colegas nessas questões que todos colocaram hoje aqui. E, obviamente, a todo o staff que tem nos dado uma assistência e sem eles, obviamente, não seria possível a gente estar com essa documentação, do jeito que ela é construída a cada passo. Quero agradecer também a vocês por compreender mais e mais e nos ajudar a melhorar. Obrigado, presidente. Podemos entrar em regime de votação? todos estão informados aí sobre o assunto, podemos? Então, vamos lá. Acre? Sim. Alagoas? Sim. Amazonas? Amapá? Sim. Bahia? Ausente. Ceará? Ceará? Ausente. Espírito Santo? Sim. Goiás? Maranhão? Sim. Minas Gerais? Sim. Mato Grosso do Sul? Mato Grosso do Sul? Ausente? Mato Grosso? Mato Grosso? Ausente. Pará? Sim. Paraíba? Sim. Pernambuco? Sim. Piauí? Sim. Paraná? Ausente. Rio de Janeiro? Sim. Rio Grande do Norte? Sim. Rondônia? Rondônia? Ausente. Roraima? Ausente. Rio Grande do Sul? Sim. Santa Catarina? Sim. Sergipe? Sim. São Paulo? Sim. Tocantins? Sim. Instituições de Ensino? Sim. Então, aprovado por unanimidade. Novos cumprimentos aqui em nome do Simão, que coordena, vamos dizer, a equipe, tanto de conselheiros quanto de funcionários, pelo trabalho que, de fato, vem evoluindo e se aperfeicionando cada ano, naturalmente, porque agora saímos da, vamos dizer, da semi-escuridão, temos informações mais precisas e um trabalho coletivo, realizado com os Estados e, em obediência à nova ordem que tenta se instalar no país, a partir das novas regras, inclusive do TCU. Eu quero lembrar um relato que eu já fiz aqui aos colegas conselheiros, da visita que fizemos ao presidente do Tribunal de Contas da União. E, na abertura da reunião, antes mesmo de nós dizermos por que estávamos ali, ele começou a falar da necessidade do planejamento estratégico e por aí foi. E eu o tranquilizei, depois que ele falou tudo o que ele falou, vamos dizer, já me alertando para o que eu ia enfrentar ali na conversa com ele, eu disse para ele que eu agradeci aquilo tudo e que ficava feliz em poder dizer para ele que nós estávamos com o nosso planejamento estratégico, apesar de um conselho com dois anos e pouco de vida, já estávamos com o planejamento estratégico já na reta final. E, obviamente, isso não pode se transformar, o Saad saiu agora, ele chamou a atenção para um ponto muito importante, não pode se transformar no, vamos dizer, no que a gente vê muito por aí de planos diretores, de prateleira. Se ele faz um plano e tal, discute, aprofunda e tudo, depois vai para a prateleira e vai se tocando a vida dia a dia, sem uma meta a ser atingida. Então, de fato, não pode ser uma peça de ficção, é um trabalho a ser perseguido e corrigido anualmente. Eu peço só, já, vamos dizer, concluída a exposição, mas eu vou ainda pedir aqui uma ajuda aos colegas conselheiros, peço para colocar, Rodrigo, aquela página que tem o cronograma, que vai de hoje até dezembro. Eu queria, todos os colegas têm esse documento aí no Trapbox, mas eu gostaria de pedir atenção dos colegas conselheiros, na sua interação com os Estados, para esse cronograma, que vai até do dia 12 de agosto, publicação no Diário Oficial da União. Isso aí, vamos dizer, não é uma decisão nossa, isso aí, vamos dizer, é uma obrigação nossa, nós temos que cumprir. E, da mesma maneira, como às vezes aqui, um ou outro colega fica chateado porque eu interrompo o tempo, o tempo acabou, até porque o outro tem que falar em seguida e tudo, nós temos, essa semana mesmo houve um incidente que tivemos que contornar, porque nós temos que ficar regularmente entrando em contato com os Estados, os caos estaduais, para chamar atenção para as datas, para essas datas que precisam ser cumpridas. E, muitas vezes, um presidente estadual tem respondido, assim, de modo um pouco, de quem se sente incomodado de estar sendo cobrado. Até consultei o Simão, disse, bom, será que devemos, então, parar de cobrar, parar de lembrar do tempo e deixar cada um por si, quem não chega, se chegar no dia 12 de dezembro e não tiver condição de publicar de um Estado ou de outro, paciência, fica sem orçamento. O Roberto Simão, naturalmente, falou, não, pode-se fazer isso, agora, realmente, o prejuízo acaba não atingindo só o Estado, atinge aos outros também, quer dizer, ele até fez uma comparação com o nosso passado recente, pré-2011. Então, eu peço que os colegas nos ajudem, cada um em seu Estado, a lembrar os presidentes estaduais, os conselheiros estaduais, que esse programa precisa ser cumprido, não porque nós queremos, não porque o CalBrasil é chato, não porque o CalBrasil só sabe cobrar, é porque esse é, essa é a nossa obrigação e esse é o interesse coletivo, que precisa ser cumprido. O planejamento estratégico, esse trabalho de planejamento estratégico, deveria terminar esse mês. O nosso contrato, iniciado em janeiro de 2013, deveria ser concluído neste mês, de agosto. Tivemos que prorrogá-lo por três meses, exatamente porque foi muito difícil articular com os Estados, muitas vezes o Estado ligava, não, não, tinha marcado para vir nessa semana, mas peço que venha daqui a 15 dias, e com isso vai jogando o cronograma para frente. Aí, nós não podemos jogar tanto para frente, porque senão aumentaria o custo do planejamento estratégico, então tem que negociar, pedir para antecipar, mas eu não pedi para fazer isso. Não pediu, mas nós temos a obrigação de fazer. Então, eu peço a ajuda de todos, nós vamos continuar cobrando, é a nossa obrigação mesmo, quer dizer, se aprovamos uma resolução aqui que tem um cronograma, o cronograma precisa ser seguido. Então, vamos continuar cobrando, é a obrigação da presidência com a administração, mas se os colegas nos ajudarem a fazer os colegas estaduais entenderem que esse é um benefício para eles, quer dizer, nós não permitirmos que eles se atrasem, que eles percam o tempo, eles próprios vão sair lucrando. E nós não ficamos tão, assim, na alça de mira, como se fôssemos tutores dos caos estaduais. Então, mais uma vez, congratulações aí ao Simão, aos conselheiros e toda a equipe que, durante o período entre uma reunião e outra, vai tocando essa tarefa. Muito obrigado a todos aí. Colega, bom, vamos para o próximo ponto de pauta. É o 6.7. Apreciação da interposição de recursos contra a decisão do CAL Minas Gerais acerca de interrupção de registro profissional. Com a origem da Comissão de Exercício Profissional, passo a palavra para o coordenador, colega Francisco. Obrigado, presidente. Nós temos aqui, para a apresentação do plenário, o segundo pedido de interrupção de registro profissional, também vindo do CALMG. Esse processo, ele guarda muitas semelhanças em relação a um processo também de interrupção de registro, que foi apreciado aqui, meses atrás, mas guarda também diferenças muito importantes, eu diria até essenciais. Eu vou fazer uma explicação rápida do teor da matéria e depois eu leio o parecer, porque aí eu acho que fica melhor compreender o que foi definido na Comissão de Exercício Profissional. Esse caso é o seguinte, uma arquiteta, ela pediu interrupção de registro, alegando que não está exercendo e nem pretende exercer arquitetura nos próximos tempos. Ela diz isso, mas, ao mesmo tempo, declara que está trabalhando como analista, oficial judiciário, no Tribunal de Justiça de Estado de Minas Gerais. E o cargo que ela desempenha lá no Tribunal é um cargo que eles chamam de desenhista projetista, ligado à coordenadoria de projetos. Então, pela especificação do cargo, a habilitação necessária é que o profissional, o funcionário, tenha um diploma, que pode ser de grau médio, na área de edificações ou na área de desenho. Muito bem. Como ela considera que essa habilitação não corresponde ao título de arquiteto, ela então pediu a interrupção do registro. Esse processo foi apreciado na Comissão de Exercício Profissional do CAU-MG, que indeferiu o recurso, porque, como consta do edital do concurso e da caracterização do cargo, que ela teria que ter um diploma de grau médio, em curso técnico, em desenho ou em edificações, e ela não tem, mas ela usou o diploma de arquiteto para poder se habilitar ao cargo, ela então, ainda que de uma forma não privativa, estaria exercendo ou estaria utilizando a formação em arquiteto, e indeferiu o pedido. Ela, não satisfeita, recorreu do plenário, alegando que aquilo não constituía arquitetura, e que usou o diploma de arquiteto para investidor no cargo, porque não tinha um diploma de grau médio. O plenário confirmou a decisão da Comissão de Exercício Profissional, e ela, então, tempestivamente, recorreu da decisão a este plenário do CAU-BR. Então, aí, há uma diferença muito significativa em relação à análise que foi feita no caso anterior. Naquele outro caso, imagino que os colegas lembram, a profissional, ela estava ocupando um cargo que, pela caracterização definida no organograma da empresa e nos documentos que ela apresentou, não exigiria nenhum diploma ou nenhuma formação em um curso de grau médio. Agora, não. Agora, o edital do concurso deixa muito claro que ela tem que apresentar um diploma. Como ela não teve o diploma, ela utilizou o de arquiteto, que substituiu porque o de arquitetura é maior do que o de grau médio. Então, naturalmente, que aí é uma distinção essencial, e, por essa razão, a Comissão deliberou, em contrário do que é anterior, mantendo, então, a decisão do CAU de Minas Gerais. Então, com essa explicação inicial, eu passo a ler o parecer. Histórico. Constitui-se o presente documento de relatório e voto fundamentado referente ao protocolo SICAL de número 100712, barra 2014, acerca de recurso ao CAU-BR, contra a decisão do CAU-MG, que indiferiu a interrupção de registro profissional solicitada pela arquiteta e urbanista Luciana Tarsis Vale Martins, registro CAU-A 31847-7. Em 6 de janeiro de 2014, a interessada solicitou a interrupção de registro profissional, declarando não exercer atividade técnica de arquitetura e urbanismo desde 2008, quando ingressou no cargo de oficial judiciário D, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Para fazer prova de suas alegações, a interessada apresentou o contra-cheque, a portaria de nomeação e o edital do concurso, dos quais constam as exigências e especificações necessárias para habilitação e investidura no citado cargo técnico de nível médio, com formação profissionalizante de desenho ou edificação. Em 4 de fevereiro de 2014, o CAU-MG solicitou a interessada, em complementação à documentação apresentada, uma cópia do diploma ou certificado de conclusão de curso técnico de nível médio, em desenho ou edificação, conforme exigido no edital do concurso, para habilitação no cargo de oficial judiciário, especialidade desenhista e projetista. Em 24 de fevereiro de 2014, não tendo interessado a apresentar a documentação complementar solicitada, a Comissão de Exercício Profissional do CAU-MG indeferiu a solicitação de interrupção de registro, por considerar que não estavam integralmente presentes os requisitos estabelecidos no artigo 14 da Resolução Calberto nº 18, de 2 de março de 2012, que condiciona a interrupção do registro, aquele que, no inciso 2, não ocupa cargo ou emprego para o qual seja exigida a formação profissional na área de arquitetura e urbanismo, ou para cujo concurso ou processo seletivo tenha sido exigido título profissional de arquiteto e urbanista. Em 19 de março de 2014, a interessada interpôs recurso tempestivo ao plenário do CAU-MG, alegando não possuir a documentação solicitada, ou seja, o diploma ou certificado de curso médio profissionalizante em desenho ou edificação, e que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais aceitou, em substituição a solicitar a documentação, o seu diploma de graduação em arquitetura e urbanismo como comprovante de habilitação para posse no cargo que ora exerce. Em 14 de abril de 2014, o plenário do CAU-MG aprovou por unanimidade o parecer do relator que propôs a manutenção da decisão da CEP do CAU-MG, que havia decidido pelo indeferimento do pleno da interessada. Em 23 de abril de 2014, o presidente do CAU-MG comunicou oficialmente à interessada, através de ofício, sobre a decisão do CAU-MG, informando-lhe que poderia interpor recursos junto ao CAU-BR no prazo de 30 dias. Em 9 de maio de 2014, a interessada interpôs recurso tempestivo junto ao CAU-BR contra a decisão do CAU-MG, alegando que as atividades e atribuições do cargo por ele ocupado não comprometem o atendimento ao inciso 2 do artigo 14 ou ao inciso 1 do artigo 15 da Resolução CAU-BR nº 18 de 2012, visto que para tomar posse no cargo não foi exigido o título profissional de arquiteto urbanista, mas apenas a habilitação técnica em desenho e projetos de arquitetura e engenharia, como descrito na tabela 3 do edital do concurso. Isso foi histórico para a sua análise, análise da comissão. A matéria de que se constitui o processo em tela encontra-se regulamentada pela Lei nº 2378, 38 de dezembro de 2010 e pela Resolução CAU-BR nº 18 de 2012, parcialmente alterada pela Resolução CAU-BR nº 32, de 2 de agosto de 2012, combinada com a Resolução CAU-BR nº 21, de 5 de abril de 2012. Com vistas a instruir adequadamente o plenário do CAU-BR, acerca do mérito do recurso hora interposto a este Conselho, cabe a este relator examinar se a arquiteto urbanista Luciana Tarsis Vale Martins atende em plenitude ou não as condições para que lhe seja concedida a interrupção de registro profissional por ela solicitada. Inicialmente, deve-se atentar para a documentação apresentada pela interessada, quando protocolou sua solicitação de interrupção de registro profissional no CAU-MG. Na ocasião, ela anexou dois documentos que revelam a natureza do cargo técnico especializado que exerce o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. A. Portaria de nomeação, com indicação da especialidade de desenhista-projetista. E. B. Contra-cheque, indicando que sua lotação é na coordenação de desenvolvimento de projetos do referido órgão público. As atividades profissionais que constituem o cargo ocupado pela interessada são concernentes a curso técnico profissionalizante de grau médio, conforme informado pelo próprio órgão empregador, o qual exigiu a apresentação do correspondente diploma acadêmico, na especialidade em desenho ou edificação. Por não possuir o citado diploma, a interessada apresentou diploma de curso superior de arquitetura e urbanismo, o qual a habilita a exercer as atividades do cargo ocupado. A este relator parece claro que o cargo técnico especializado de desenhista-projetista exercido pelo interessado, junto à coordenação de desenvolvimento de projetos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, não interceptaria o campo de atuação profissional do arquiteto e urbanista se ela possuísse o diploma de curso técnico de grau médio, que ele fornecesse a formação acadêmica necessária ao exercício das atividades inerentes ao cargo em questão. Como a interessada não possui tal diploma, sua formação acadêmica foi adquirida no curso de arquitetura e urbanismo, o que fica comprovado pela utilização do diploma de arquiteto e urbanismo para sua posse do cargo. Assim sendo, considero este relator, o deferimento do pleito representaria descumprimento ao disposto no artigo segundo, perdão, do inciso segundo do artigo 14 da Resolução Calberto nº 18, de 2012, visto que, nesse caso, o exercício do cargo técnico especializado só se tornou possível devido à formação que é interessada possui na área de arquitetura e urbanismo, já que a mesma não dispõe de outra formação, seja de nível médio ou superior, que a habilite para o cargo ocupado. Isto significa que, mesmo não se tratando de um cargo que, privativa ou especificamente, seja de arquiteto e urbanista, a interessada só pode ocupá-lo por ter formação em arquitetura e urbanismo, e uma vez que, para o exercício da profissão, faz necessário o registro no cal, tal registro torna-se indispensável no caso presente. Conclusão. Com fundamento nos fatos e na análise acima exposta, e à luz da legislação vigente, este relator conclui que, em razão da interessada não possuir diploma ou certificado de curso de grau médio profissionalizante, mas valer-se do diploma de curso de arquitetura e urbanismo para habilitar-se ao cargo que exerce na coordenação de desenvolvimento de projetos do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, impede o deferimento do pleito, visto que não estão presentes na íntegra os requisitos necessários para que seja concedida a interrupção do registro profissional. Voto. Pelo presente relatório e voto fundamentado, este relator recomenda a CEP-CAU-BR, que apresenta ao plenário do CAU-BR manifestação pelo indeferimento do recurso interposto pelo arquiteto e urbanista Luciana Tassi Vale Martins, contra a decisão do plenário do COMG, e oficia este Conselho Estadual para que adota as providências cabíveis e comunique esta decisão interessada. Bom dia. Pígrafe, deliberou por unanimidade, um, aprovar o relatório e voto fundamentado do relator, indeferindo o recurso do interessado, e dois, encaminhar a presente deliberação, bem como o relatório e voto do relator, ora aprovado, para apreciação final do plenário do CAU-BR, datado e assinam os integrantes da comissão. É isso, presidente. Obrigado. Obrigado, colega Francisco. Em discussão, palavra com o plenário, algum inscrito? Colega Saad. Não? Colega Cláudia. Desculpa que eu vi ele já apertando ali o botão do microfone e achei que era... Vamos lá. Colega Cláudia. Eu só queria informar ao conselheiro Francisco que, a despeito da negativa de interferimento do outro caso, nós solicitamos ao CAU-MG que baixassem diligência na empresa, porque aquela forma de contratação é uma forma recorrente naquela empresa, tanto no Estado de Minas Gerais como na Bahia. Eu acho que, futuramente, a gente vai ter que discutir aquele caso de novo em relação às contratações feitas pela empresa em questão naquele processo em relação a arquitetos e urbanistas. Mas eu acho que isso fica para um outro momento. Cláudia, um esclarecimento, por favor. Mas, com respeito à decisão plenária, ela foi cumprida pelo CAU-MG, concedeu a indiferenção. Ah, obrigado. Ótimo. Em discussão, alguma inscrição a mais? Presidente. Colega Anderson. Eu vejo que o assunto que motiva o voto e a deliberação é exatamente o mesmo do assunto que motivou a deliberação passada. Eu fico feliz que, no meu entendimento, o entendimento da comissão agora está correto, no sentido de exigir que ela se registre aí no conselho. O curioso é que, neste caso, a obrigatoriedade pelo cargo dela, o que se exigia dela era desenho técnico. E aí estabelece que ela, de fato, tem que ser registrada no conselho. No outro, a profissional calculava a área, volume, medição de execução de obra e argumentou que não eram com os conhecimentos técnicos do único curso que ela tinha de arquitetura. E a decisão do plenário foi contrária à que eu imagino que seria agora, por conta do parecer dessa comissão, do qual eu estou plenamente de acordo. Eu concordo com o relatório e voto e, na minha parte, vou votar favorável. A minha preocupação, que eu quis, que eu acho que é importante e devo manifestar aqui, é que esse tipo de caso remete a casos de fraudes que têm sido produzidas por diversas empresas e, infelizmente, também por órgãos públicos, com relação à tentativa de driblar a legislação profissional no que diz respeito ao salário mínimo profissional. Vários editais de concursos para contratação para emprego e para serviço público têm tentado, de diversas maneiras, essa apenas uma delas, tentar contratar profissionais de arquitetura para fazer serviços de arquitetura, os denominando de várias formas. Então, quando você vê concursos e há vários que chamam para analista de obra, analista de projeto, desenhista, projetista, etc., e sabedores que, devido ao mercado, muitos arquitetos e urbanistas têm se apresentado para esses concursos. E, muitas vezes, se vê especificações, como estava citando agora o Anderson, especificações de serviço previsto na nossa legislação. E, em nenhum momento, contrata arquitetos e urbanistas, se propõe a contratar arquitetos e urbanistas. Cita-se o tipo de tarefa a cumprir e cita-se o cargo que será ocupado, analista disso, especialista não sei em quê, etc., e uma série de sofismas que tentam qualificar aquele profissional afora da legislação profissional. Então, eu acho que esse parecer aqui, eu acho que deveria ser dado a ele uma divulgação, até mesmo no nosso site, se for o caso, depende de como é que seja a polícia de divulgação, para que fique claro que o Conselho não aceita esse tipo de fraude, e que nós vamos estar atentos com relação às tentativas que, eventualmente, sejam feitas para burlar a nossa legislação. Obrigado. Eu queria fazer uma referência rápida à fala do Anderson, ainda que não deseje trazer para esse debate o que foi decidido em relação ao processo anterior, porque não está em pauta. Mas eu queria deixar claro que qualquer tema que necessitar voltar à nossa apreciação na comissão, a comissão está inteiramente aberta a isso. Agora, naquele caso em particular, eu insisto, não sei se o Anderson estava presente quando eu fiz uma prévia do que iria apresentar, ela é inteiramente distinta desse, absolutamente distinta desse. Nós temos, assim, por referencial, porque acreditamos nisso, que a nossa análise tem que se basear em dados concretos. Nós temos os autos do processo e examinamos o que consta dali. Não vou, definitivamente, desconsiderar as argumentações de um lado e de outro. Isso tem que estar presente. Agora, não podemos supor que situações aconteçam, porque se o processo não consta, é evidência de que tais situações aconteçam, e naquele caso não havia isso. Então, a gente tem que se basear em fatos, em documentos, e foi o que fizemos. De qualquer maneira, insisto, se for necessário, por qualquer razão, qualquer fato novo, é que se examine uma matéria de uma segunda vez, estaremos inteiramente abertos a isso. Neste momento, com o que consta dali, eu não vejo como mudar de posição. Mas, se houver um fato novo, elementos que provocam reavaliação, faremos sem nenhum problema. Alguma solicitação, esclarecimento a mais, alguma informação, ou o plenário está esclarecido? Podemos, então, passar ao regime de votação? Então, vamos lá. Em votação. Acre. Voto com o relator. Alagoas. Sim, com o relator. Amazonas. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Sim. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Maranhão. Ausente. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Sim. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Sim. Piauí. Sim. Paraná. Ausente. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Ausente. Santa Catarina. Sim. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de ensino. Sim. Então, aprovado por unanimidade. de cumprimentos ao relator, à comissão, e encaminharemos ao plenário do Calo Minas Gerais. São, espero que o meu relógio esteja certo aqui, que é outro. 11h35. 11h35. O próximo ponto de pauta, me parece que é de rápida decisão também. Trata da homologação dos registros de profissionais diplomados no exterior, que tem por origem a Comissão de Ensino e Informação. Eu proponho que nós, como conseguimos antecipar, foram rápidas as discussões anteriores, que nós tratemos já desse item 6.8 pela manhã, que aí, à tarde, ficaremos apenas com a apresentação da versão preliminar da nova resolução sobre RRT, comunicações, e poderíamos encerrar mais cedo para os colegas que precisarem retornar mais cedo, até porque eu precisaria de uma ou duas reuniões com um ou dois conselheiros aqui, e poderia até, se o horário permitir, conversar um pouco depois sobre assuntos específicos também. Alguns serão liberados, outros serão solicitados aqui a discutir uns processos aqui, umas questões internas aqui. Pode ser assim? Vamos ao item 6.8? A primeira parte pode. Você está muito ansioso, ansioso. O que será que há por trás dessa... Nós vamos sair daqui seis horas, presidente, às dezoito horas, em ponto. Então, vamos lá. Colega, pode ser, Fernando, Diniz? Então, eu passo a palavra aqui ao relator do item 6.8. Bom dia a todos. Nós estamos trazendo essas deliberações, isso como deliberação plenária, esses registros, porque nós, lendo com mais calma o regimento, nós vimos que era realmente necessário trazer para a plenária. Então, a partir de agora, nós estamos trazendo esses registros. Então, eu vou ler, são quatro registros que nós apreciamos nessa última reunião, e vou passar a ler a deliberação. O plenário do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil, CalBR, no uso das competências que lhes são conferidas pelo inciso 3 do artigo 28, da Lei 12.1378, e pelo inciso 57, 56, do artigo 9 do Regimento Geral do CalBR, reunido ordinariamente no hotel ou naquilo, hoje, após análise do assunto empígrafo e considerando as deliberações 67, 68, 69 e 70 de 2014 da CEF e do CalBR, que tratam dos pedidos de registro temporário dos profissionais interessados, deliberou acompanhar a deliberação nº 67, 2014 da CEF e do CalBR e indeferir o registro do profissional Carla González Ramos, CPF 020-367-49607, e encaminhar interessadas motivações e orientações feitas pela comissão. 2. Acompanhar a deliberação nº 68, 2014 da CEF e do CalBR e indeferir o registro do profissional Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, CPF 231-390-20805, e encaminhar interessadas motivações e orientações feitas pela comissão. 3. Acompanhar a deliberação nº 69, 2014 da CEF e do CalBR e deferir o registro profissional Daniel Dias Vieira Marques, CPF 083-593-46674, com o título de arquiteto urbanista e atribuições previstas no artigo 2º da Lei nº 12.378, para o desempenho das atividades nele relacionadas. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 6. 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 7. 7. 7. 7. 8. 8. 8. 8. 10. 11. 10. 11. 11. 12. E o time no impasse é uma contradição grave, que é a contradição de que a lei prevê que nós temos que dar o registro, que esse plenário tem que homologar o registro, segundo o nosso regimento geral, entretanto, nós temos processos ainda advindos do começo do ano passado e outros, enfim, começo desse ano e do ano passado, processos que têm diversas instruções, algumas instruções mais completas e outras menos completas. Entretanto, esses que a gente analisou e indeferiu, nós tínhamos informações completas com relação à estrutura curricular desses cursos, não só informações no processo, como informações que são de domínio público para aqueles que estudam e acompanham a profissão. Basicamente, são cursos que não atendem a Lei 12.378, são cursos que não contemplam, por exemplo, estruturas básicas do nosso curso. Esse deferimento que foi dado nos processos citados aqui na resolução, ambos também havia lacunas, mas lacunas de importância secundária, do tipo, faltava uma cadeira, uma outra cadeira, então nós entendemos que essas lacunas eram lacunas que não comprometiam a base dos nossos cursos, que são estruturas de teoria, história e projeto nas áreas de arquitetura, urbanismo e paisagismo. O processo de Carla Gonçalves Ramos é o processo que se refere a um curso feito no país, no México, onde há, por conhecimento cultural histórico, a separação entre os cursos de urbanismo e de paisagismo. Então, assim consta no próprio processo, uma ausência por completo dos cursos de urbanismo. E, no caso segundo de Luiz Felipe Magalhães Rodrigues, existe uma carência completa da base estruturada na área de paisagismo, ou seja, não há nem teoria, nem história, nem projeto de paisagismo, nada sobre paisagismo. Então, trata-se de uma questão mais importante, mais séria do que, eventualmente, a falta de uma cadeira ou outra. Trata-se de uma falta de um conhecimento estruturante na nossa profissão. Então, esses dois casos, houve, sim, a revalidação feita pela Universidade Pública, no caso mais gritante, que é o caso da profissional mexicana, que é a questão da ausência completa de qualquer coisa na área de urbanismo, e aí devo dizer que Fernando, Geraldinho, Luiz Felipe Luiz e Fernando Diniz, que são professores, buscamos lá, eu também, buscamos, eventualmente, cadeiras que pudessem estar ali incluídas e que poderiam estar com outros nomes para ver se, e percebemos que, de fato, não há. É porque, de fato, no México existem cadeiras, existem cursos separados. Então, entendemos que não deveríamos fazer a discussão desse conteúdo, mas sim, pura e simplesmente, garantir que seja preservado o Conselho e seja preservada a Lei nº 12.378 e negar o registro, pura e simplesmente, em função dessa situação. O que eu penso que seja, hoje, avaliação prevalecente na comissão, é o fato de que, se fosse para dar o registro sem passar por uma discussão, não precisaria ir para a comissão, não precisaria os profissionais contratados pelo concurso público aqui do CAL, do CAL-BR, fariam essa análise, se a documentação está em dia, então, registra ou não registra. Se é para passar pelos profissionais que vêm aqui representar os Estados e tal, pelos conselheiros, então é preciso fazer uma análise. E essa análise é, sobretudo, uma análise guardiã do artigo 2º da Lei nº 12.378, que exige, com bastante firmeza, os campos estruturantes da profissão, que estão ali, cada um num artigo perfeitamente determinado, expressivo e importante dentro da lei, que são arquitetura, urbanismo e paisagismo. Então, esse foi o objetivo dessa decisão. Essa decisão vem associada a uma, é claro, a necessidade de uma comunicação com as duas universidades que fizeram essa revalidação, para que se possa, dentro da linha que definimos na nossa comissão, estabelecer um entendimento visando a que os processos desses dois profissionais possam ser encaminhados, no sentido de que eles possam vir a cumprir essas obrigações e, eventualmente, no momento posterior, vir a poder, sim, ter o registro aqui no CalBR. Não é uma medida excludente, é uma medida de uma ação progressiva, que, nesse momento, não permite que se faça esse registro puro e simples, mas, simplesmente, condicioná-lo a uma gestão, uma dirigência junto à universidade, as universidades têm uma conversa sobre esses casos, como casos exemplares, exemplares, e se tentar resolver essas questões mediante o diálogo e o estabelecimento de rotinas, de providências que possam atender aqui às nossas demandas e, assim, a gente poder dar o registro. Obrigado, Ságio, pelo esclarecimento. Já temos inscritos aqui os colegas Francisco, Cássia e Napoleão. Colega Francisco, pela ordem. Bem, colegas, ontem nós tivemos, na minha opinião, um grande avanço no entendimento da Comissão de Ensino e Formação a respeito dessa matéria. Eu considero que foi realmente um avanço técnico e um avanço político na medida em que, de certa maneira, pacificou no plenário a forma produtiva, racional e eficaz de aproximar as avaliações da Comissão de Ensino com a ação das universidades que fazem a revalidação do diploma. Acredito muito que aquela proposta, ela pode frutificar e se tornar um instrumento muito eficaz para evitar que deslizes e situações anômalas venham a acontecer em relação à revalidação do diploma. Hoje, essa decisão que, ou melhor, essa proposta que chega ao plenário, a meu ver, vai na contramão. Até entendo na medida em que foi uma decisão tomada, imagino, já há algum tempo. Mas eu acho que representa um retrocesso muito grande, se mantivermos essa decisão, por várias razões. Nós estamos partindo do pressuposto de que a revalidação não é um ato que se encerra na instituição de ensino. A revalidação é uma competência, uma prerrogativa da instituição de ensino, isso na nossa lei e na lei de todas as profissões regulamentadas. É a instituição de ensino que faz a revalidação. Mais do que isso, uma vez revalidado um diploma, ele adquire a equivalência a um diploma obtido no país. Não pode haver tratamento diferenciado entre um diploma revalidado e um diploma obtido no país. Essa posição que a comissão adota levaria a se estabelecer a necessidade, mais ainda, o imperativo de analisarmos qualquer diploma obtido no Brasil, numa instituição de ensino, mesmo reconhecida, que tivéssemos qualquer informação de que não cumprem com as diretrizes curriculares nacionais. E nós sabemos que existe isso. Então, há uma grande dificuldade operacional em relação a isso, e há uma dificuldade, a meu ver, legal, porque o que consta da nossa lei, se quisermos, sabe, cumprir com a nossa lei, está muito claro, compete ao cargo, tem direito de obter registro, aquele arquiteto diplomado do exterior, que tenha seu diploma revalidado por uma instituição devidamente credenciada, é o que diz a lei. Quando você considera, quando você reflete que a análise da comissão não é algo vazio e ela é motivada pelo seu dever de fazer cumprir o registro, isso não está na lei. O que está na lei, no artigo 29, é dizer que ao CalBR compete inscrever os profissionais de tomada no exterior. Não é a comissão de ensino, é ao CalBR. A nossa resolução é que estabeleceu que a comissão de ensino trataria dessa questão, instruiria o plenário, assim como fazemos com todas as outras. Mas isso é uma competência do CalBR, do plenário do CalBR. Então, a apreciação da comissão não é uma imposição da lei, é uma decisão que nós tomamos, a meu ver, sábia. Mas não no sentido de examinar o mérito da revalidação. Já disse muitas vezes aqui, repito, quem tem competência técnica e legal para revalidar é a instituição de ensino, nós, enquanto conselheiros, mesmo que sejamos, muitos de nós, professores, não estamos aqui na condição de professores. As comissões não estão mais capacitadas para fazer a revalidação do que as instituições de ensino. A maneira eficaz que nós temos, do ponto de vista técnico, do ponto de vista político, de tentar evitar esses malfeitos, esses supostos malfeitos, é a aproximação que já está sendo providenciada. Eu acredito firmemente que o instrumento que aprovamos ontem é o caminho certo. Esse de hoje não é o caminho certo. Eu faço um apelo aos colegas da comissão que reflitam e reconsiderem no sentido de não colocar óbice o cumprimento daquilo que já está posto. Houve a revalidação, o interessado cumpriu com suas obrigações, tem, sim, o diploma de validade. Porque, no caso extremo, nós estaríamos agora numa situação de negar o registro a quem cumpriu com todas as obrigações legais e permitir por força de uma ordem judicial o que tivemos que assistir ontem. Então, essa é a minha posição, e não é nova, você já conhece, eu vou insistir nesse ponto. Muito obrigado. O colega Cássia, na sequência, o colega Napoleão. A minha fala vai no sentido até de entender melhor as deliberações da comissão. O colega Saad sempre coloca aqui em plenário que, por mais que a gente deposite uma confiança na comissão, é que, quando chegassem essas matérias em plenário, isso fosse bem objetivo e colocado. Eu gostei muito da forma da explanação do conselheiro Chico diante da matéria por ele analisada. Então, é uma solicitação que eu faço à comissão de ensino que, nas próximas matérias que forem deliberar, que não trouxessem só a deliberação, mas fizessem um pequeno histórico, e não aí verbal, como o Paulo fez, que, sinceramente, me deixa muito insegura na hora da votação. Pensando aqui, depois que o colega Chico falou, eu acho totalmente incoerente essa não aceitação de um diploma revalidado. E, daí, fica meio inconsistente a nossa aprovação ontem, mesmo que sobre uma decisão judicial de um curso que não é revalidado. Então, eu gostaria de entender isso, e eu achei muito pouco instruído para que eu compreendesse a situação de cada caso. Obrigada. Obrigado, Cássia. Eu vou passar a palavra aqui para o relator, e, na sequência, colega Napoleão, Geraldine, Heitor e Cláudia. Só queria informar que, na pasta do Dropbox, existem todos os processos, e tem também uma página com resumo da grade curricular de cada um. Está disponível essa informação lá. Já faz mais de uma semana. Obrigado. Colega Napoleão. Eu, como o conselheiro Francisco, considero também que a comissão, de certa forma, extrapola as nossas atribuições. porque as nossas atribuições são de registrar e regulamentar o exercício profissional. E, de certa forma, a missão, a obrigatoriedade legal de revalidar diplomas e revalidar, significa dizer que essa pessoa tem um diploma equivalente a um diploma brasileiro, instituição brasileira, é competência da universidade pública. Isso é matéria de lei. Então, eu tenho a impressão que a gente corre um risco muito grande de não estar cumprindo as determinações legais, por excesso de zelo. Não é por má fé, não é por má vontade, mas por excesso de zelo. E, mesmo que não haja uma ação judicial, isso não deixa de ser um fato, a meu juízo. Então, a gente não deve cometer equívocos legais, nesse sentido. Eu acho que a comissão de formação, ela não tem, assim, uma função de julgar, digamos, a revalidação que foi feita. Nós não somos uma instância, digamos assim, revisora, caso essa revalidação tenha sido elaborada de forma, digamos, equivocada. O que nós podemos fazer, nesse caso, é comunicar à instituição de ensino a nossa preocupação e obter, talvez, dessa instituição, uma resposta dessa nossa preocupação. E também encaminharmos ao Ministério da Educação e Cultura, da Educação, a nossa preocupação em relação ao que foi feito. Dado que não se constatou, no que nós observamos, há, digamos assim, as disciplinas, digamos, concernentes às atividades profissionais que podem ser exercidas no Brasil. Então, eu acho que isso nós podemos fazer. Agora, negar o registro em um processo em que todas as etapas a pessoa se submeteu, vai parecer até que é uma espécie de corporativismo, pode alguém interpretar até que isso é uma espécie de chauvinismo, assim, não queremos arquitetos estrangeiros trabalhando aqui. Eu acho que não é isso, não é isso que está sendo feito e não é isso que você pretende. Mas a gente tem que ter cuidado com as nossas ações porque, por excesso de zelo, a gente acaba extrapolando as nossas atribuições. Então, o que já foi dito pelos outros conselheiros a respeito do assunto, eu também reforço, e eu já encaminho que, com toda certeza, eu vou votar contrário ao parecer da comissão. Obrigado, Napoleão. Colega Geraldine. Na sequência, o colega Heitor. Bom dia a todos. Eu queria manifestar aqui ao nosso plenário que esse assunto é objeto de um debate bastante amplo na comissão de ensino. A comissão, ela se debruça na análise dos documentos que chegam até nós, e há um entendimento já estabelecido, inclusive, no nosso plano de trabalho, de que a gente deve avançar no diálogo com as instituições de ensino de forma muito diplomática, porque a gente sabe da dificuldade em função das instituições, especialmente as universidades públicas federais, de alegarem a sua autonomia e que o conselho profissional, no nosso caso, o CAL, está adentrando numa área que é a da autonomia da universidade. Então, a gente tem tomado muito cuidado com isso. Ao mesmo tempo, nós entendemos que não devemos assumir uma responsabilidade se houve um erro, se houve um erro ou alguma lacuna de uma análise que era feita sobre uma determinada ótica e que hoje mudou. Eu queria registrar também que o CAL-BR tem feito análise sobre a estrutura curricular dos cursos, sobre os projetos pedagógicos, desde 2012. Em 2012, o CAL, encaminhamos um ofício da comissão de ensino, assinado pelo presidente Haroldo, a Secretaria de Regulação da Educação Superior, manifestando o nosso interesse em nos manifestarmos sobre os processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos. Então, esse trabalho vem sendo feito dentro daquilo que nos compete e nos limites da lei. Mas esse trabalho está sendo feito não é somente com relação à análise dos diplomados no exterior. Eu acredito que a gente deve, sim, ampliar essa discussão, aprofundar essa discussão, porque isso envolve o registro, ou não, de profissionais que já podem, eventualmente, até estar atuando no país, de uma forma de subcontratação ou algo nesse sentido, que a gente também precisa verificar e fiscalizar. entretanto, se houve um erro no passado, na análise, na convalidação de diploma, eu acredito que a gente não deve endossar esse erro, porque a gente corre o risco de conceder uma atribuição plena para um profissional que não teve a formação e que vai prestar um serviço para a sociedade. Isso seria muito mais comprometedor para com a sociedade do que respondermos pura e simplesmente o que está estabelecido ali no texto da lei. Obrigado, Geraldine. Colega Heitor, na sequência, colega Cláudio. Bom, eu lamento o colega Fernando Costa não estar presente nessa plenária, porque ele fez um dos relatos e acompanhamos o relato dele, do qual concordamos, sempre concordamos. ele é uma pessoa que faz esse processo de análise há muito tempo e ele tem uma experiência muito grande nesse tipo de trabalho e é um professor da Universidade Pública Federal e tem essa mesma posição. Olha, não se trata de excesso de zelo, não se trata disso, não se trata de fazer revisão de revalidação, não se trata disso. acho que o Conselho, independente dessa situação de ter revalidação ou não, esse processo de concessão do registro é um processo importante da nossa autonomia, nós não podemos abrir mão disso, o Conselho não pode ser um carimbador automático de nada que venha. Acredito que a gente aprovou as diretrizes recentemente, Napoleão, recentemente, uma proposta de diretrizes e a gente só vai ter condição, condição de interferir na aplicação das diretrizes curriculares se nós fizermos a análise. Então, todo mundo faz uma crítica de que o ensino precisa isso, precisa aquilo, na questão curricular, o Conselho só vai interferir de alguma forma visando uma formação adequada à nossa legislação se a gente fizer análise curricular, a gente vai ter que ver. E, como eu falei ontem, o que a gente está aprovando hoje é o que a gente vai, o que a gente discutiu e aprovou ontem, é o que a gente pode se rebater na análise dos formados da Universidade Brasileira, e sim, vamos ter esse problema também, vamos ter formandos com diplomas de universidade revalidada pelo MEC e que não atendam à legislação e a gente vai ter que atuar, ou simplesmente não vai ter sentido nenhum, a gente, enfim, não tem força nenhuma, interferência nenhuma com relação a essa questão curricular, a questão da formação, não só curricular, a questão da formação. Pode vir um profissional com qualquer tipo de grade curricular, com qualquer tipo de formação, a mais absurda possível, e nós estamos automaticamente caribando esse registro. O conselho tem que manter a sua autonomia de conceder o registro àqueles profissionais que tiveram a sua formação de acordo com as atribuições legais. E a responsabilidade é grande com relação à sociedade, porque nós estamos dando um diploma pleno ao profissional e ele não tem atribuição plena de exercer a profissão, vai exercer uma parte da profissão sem a devida formação. Então, enfim, é uma questão que existe duas. Já é o segundo tempo? Bom, então, eu paro por aqui para poder, então, ter essa possibilidade de, se for necessário, usar o segundo. o relator, bom, se é sobre aquele encaminhamento? É o encaminhamento. Não, mas isso a gente pode fazer ao final, se você permitir. Colega Cláudia, depois o colega Anderson. E eu peço o plenário aí, vamos dizer, vamos dizer, atentar aqui, porque trata-se de uma discussão importante, que é bom que se dê em público. Colega Cláudia. Na semana, não sei se vocês acompanharam na semana passada, aliás, umas duas semanas atrás, o Senado Federal concedeu a, tem um projeto que estava tramitando que autorizava advogados sem exame de ordem, que é uma prerrogativa da OAB, a atuarem em escritórios. Na verdade, se entende, dentro do Conselho da OAB, da ordem, o AB, que você tenha que ter, que passar para aquele exame como processo de validação do seu conhecimento, de curso, obtido na faculdade. Isso é uma questão. A outra questão, a gente corre esse risco em algum momento de sermos questionados em relação a essa questão da deferimento e indeferimento de registro. A dúvida que fica aqui é o seguinte, esse deferimento e indeferimento de registro vai ser feito unitariamente, o CAL vai examinar todos eles. Nós vamos tomar para o Conselho essa tarefa de analisar. Não ficou claro isso na fala tanto do Saad quanto do Geraldine, eu ainda não pensei, olha, é isso mesmo, nós queremos analisar todos os currículos, vamos pegar as grades curriculares, vamos ficar aqui fazendo esse esforço que não vai se... não vai acabar numa reunião de comissão, lógico, nós vamos ter que ter muito mais braço para isso. Eu queria que fosse claro tanto o Paulo quanto o representante aqui da comissão, o representante das instituições de ensino, o que acha disso? Qual é a opinião que tem sobre isso? Obrigado, Cláudia. Temos inscritos aqui Anderson e Geraldine, depois eu vou devolver aqui para o Fernando, bom, temos outros mais, então vamos lá. Colega Anderson. Senhores, eu ouvi atentamente aqui o relato do Conselheiro Saad e as ponderações do Conselheiro Chico que são, de fato, importantes. O Conselho Diretor sabe que eu também tenho tido o mesmo posicionamento que o Conselheiro Chico quando se trata dessa matéria, mas hoje eu me peguei, assim, refletindo um pouco melhor sobre essa questão. E aí, muito pela contribuição também do colega Napoleão e ouvindo as ponderações aqui, em particular, do colega Geraldine, que eu fui me informar, existe claramente, na minha análise, dois papéis. Um é de validação do diploma e esse, de fato, cabe à universidade, que legalmente tem essa atribuição. O outro é do registro profissional. E esse cabe a este conselho. Ponto. É bem verdade que a lei diz que para fazer o registro profissional se apresenta o diploma desta forma. E aí, o colega apresenta o diploma daquela forma e a diferença do entendimento está exatamente aí. Se nós aceitamos o diploma daquela forma, sabendo que o diploma foi validado, na nossa opinião, erradamente, ou se nós não registramos. O que não significa dizer, e eu buscaria a reflexão do colega Chico, inclusive, que nós não estamos fazendo o trabalho da universidade a não registrar esse diploma. Nós não estamos revalidando diploma algum. É isso que hoje me veio à mente, para a reflexão. E aí não se pode confundir com o caso de ontem. Por que não se pode confundir com o caso de ontem? Porque, em havendo a negativa do registro de algum profissional, ainda que validado o diploma, por entendimento de que esse diploma não foi devidamente validado, não foi devidamente validado, se recorre à justiça, ganha-se na justiça, aí vira o caso de ontem. Uma decisão que não se discute. A decisão de se registrar nessas condições, ela não é indiscutível, me parece não ser indiscutível como uma decisão judicial. É importante que a gente separe esses dois cenários. Eu estou dizendo isso aqui tudo, mas não tenho opinião formada sobre isso. Não sei como vou votar. Porque é uma análise, e é sério, sabe, conselheiro Chico, porque eu acho que os seus argumentos são argumentos de fato fortes, pautados na lei. Você sabe que eu tenho a mesma opinião que você, tive a mesma opinião que você acabou de expor nas ações do conselho diretor, porque eu acho que esse é um trabalho, que é um retrabalho do qual o conselho precisa avaliar até se pode, se deve ou se não deve fazer. Mas, de outro lado, de antemão, sabendo dessa situação, porque fez o trabalho, negar o registro não significa estar fazendo o trabalho da universidade, ou refazendo o trabalho da universidade, porque não há uma revalidação de diploma no ato da análise da comissão com relação aos requisitos que levaram esse diploma a ser validado na universidade tal. É isso que me deixa confuso, e eu estou aqui abrindo o coração para Jesus, para poder ver se vocês me ajudam no debate a tomar uma convicção acerca disso, que é diferente, diferente, do caso de ontem. Ontem, a decisão, a nossa decisão, era por uma situação indiscutível. O que eu estou ponderando é que essa decisão nossa, ela pode ser discutível. É isso. Obrigado. Anderson, colega Anderson, colega Geraldine, depois colega Saad, colega César. Vamos tentar ficar nos três minutos, sempre que possível, Saad, Geraldine, se possível, inclusive para quem já está falando na segunda volta. Obrigado, presidente. Aqui, como havia sido citado e consultado pela conselheira Cláudia, eu achei que era importante responder. Anderson, Chico, isso deve ser resolvido à medida que a comissão de ensino trabalhar mais no diálogo com as universidades públicas federais. Se acontecer, como foi com o Federal do Rio Grande do Norte, com a Federal da Bahia, a Unicamp, a USP, a Unesp, e todas elas adotarem a nossa estrutura de análise, Federal do Rio Grande do Sul também, facilita muito o trabalho, nós vamos ter esse problema no futuro, de jeito nenhum. Se resolve, é intensificar o trabalho do diálogo, da aproximação com as instituições de ensino. Acredito que no futuro não teremos essa discussão. E aí, Cláudia, a minha opinião sobre a questão de trazer para cá. Está no regimento que o plenário homologa esses registros. Então, e acho que sabiamente, nós, quando construímos o regimento, nós fizemos dessa forma, porque compartilhamos com o plenário o entendimento de homologar ou não o registro, que considero muito importante, tendo em vista que essa é a nossa, uma das nossas principais atuações. Com relação às manifestações dos cursos, também há um dispositivo legal, um decreto federal, desde 2006, que diz que os conselhos profissionais podem se desejar e se manifestar sobre os cursos. E eu acho que a gente deve, sim, ter essa aproximação com as instituições de ensino, para que as instituições de ensino cumpram na plenitude as nossas diretrizes curriculares nacionais, que, como vocês todos bem sabem, estão perfeitamente alinhadas com a nossa Lei nº 12.378. Então, eu acho que a gente deve trazer aqui, sim. Há minutos atrás, eu sugeria ao conselheiro, nosso coordenador, Fernando Diniz, que nós tirássemos de pauta essa deliberação para poder separar o que é indeferimento e o que é deferimento. O que é deferimento, me parece que não há dúvidas aqui, e aí nós traríamos na próxima plenária o que está deferido, e o que está indeferido, mostrarmos por que a comissão chegou a esse entendimento, para que todos possam compartilhar esse entendimento. É isso, presidente. Perfeito. Mas, de qualquer maneira, nós podemos votar, podemos, como encaminhamento, já tinha trocado uma ideia com o Fernando aqui, separar, quer dizer, votamos hoje os que estão deferidos, para não bloqueá-los, o 3 e 4, os itens 3 e 4, e o 1 e 2, a gente retira de pauta, retira de pauta e volta mais instruído com o parecer jurídico e com uma orientação mais segura para a apreciação do plenário na próxima reunião. Pode ser assim, não é? Tem acordo com a relatoria, se os colegas tiverem... Pois não, o colega... Temos inscritos aqui, o colega Saad, César, e o colega Chico está pedindo para fazer um comentário também. Eu pergunto aos que estão inscritos, se com essa decisão é necessária ainda a manifestação. O colega Saad, César, é necessário ainda? Não? A sua sim? A sua... Também? Então, vamos lá. Então, vamos de qualquer maneira concluir, vamos dar a palavra aos que estão inscritos aqui pela ordem, o colega Saad, César e Francisco, está bem? Nós vamos precisar... O que aconteceu? Esses processos, eles estavam, na verdade, aguardando os contatos com as respectivas... Enfim, nessa linha de contactar. Nós precisamos de recursos para isso. Nosso orçamento parece não estar prevendo esse esforço de viagens e tal, e não sei até que ponto a gente institucionalmente vai ser bem-sucedido no sentido de trazer essas comissões, pelo menos um coordenador dessas comissões de revaliação para cá. Vamos ter que fazer uma gestão nesse sentido, e aí, nesse sentido, eu acho que esse plenário deveria, digamos, acompanhar essa necessidade e a comissão de ensino tomar suas providências e fazer esse esforço. Eu queria só dizer que nós estamos aí por vista, por vir de receber um outro caso de uma revalidação feita pela Universidade Federal de Goiás, de uma moça que entrou na faculdade, entrou num curso de liceu de artes e ofícios na Itália e fez um curso dos 14 aos 18 anos e teve o seu, esse curso de nível médio, italiano, foi revalidado pela Universidade Federal de Goiás como curso de arquitetura e urbanismo, e ela representa registro. Quer dizer, nós vamos ver Frankenstein dos mais estranhos e vamos ter que lidar com isso de uma maneira que me parece muito desconfortável, muito desconfortável. e, no final das contas, pela minha experiência em serviço público, eu trabalho em serviço público há quase 40 anos, não adianta a sequência, o indivíduo que está despachando culpar o anterior. No momento que ele despacha, ele assume o que o anterior fez. Isso é uma experiência, a minha experiência, aconteceu isso com várias questões, ou seja, eu faço a obra com um orçamento errado, eu tinha que ter denunciado primeiro que o orçamento estava errado. E isso, e não adianta depois dizer para o Tribunal de Contas que a culpa é do cara do orçamento, eu comecei a obra e eu assumi aquele orçamento. E isso é uma questão que diz, a lei diz que o registro é nosso, quem dá o registro somos nós, somos nós. É claro que tem as condições para isso, mas, ao final, nós somos um conselho, a gente tem, nós podemos dar o registro ou não, quer dizer, isso é que eu entendo. Entendo mais, eu acho que se o indivíduo ganha na justiça e leva, sinceramente, eu acho que é uma situação que a gente tem que lidar com ela, se não subjude-se, o cara ganhou e tal, e aí vai conseguir. Para mim, a minha é muito menos prejudicial do que a situação anterior, por exemplo, que nós discutimos ontem, diferente, que é uma situação que a gente teve, a gente teve que resolver por uma briga dos outros, que sobrou para nós e a gente teve que entregar o ouro porque não tinha outra saída. Então, eu acho que, nesse caso, nesse caso, é um simples caso, vai entrar com a ação e vai ter o registro, uma pessoa e uma pessoa. Então, eu acho que esse peso dessas questões, a gente tem que avançar para discutir e eu peço, então, que a comissão possa, juntamente com esse plenário, decidir por essa investida na iniciativa mesmo de proativa de contato e negociação com essas comissões. Obrigado. Colega César. Alô? Alô? Pega o microfone ao lado ali, então, depois verifique qual é o problema ali da interferência. Alô? Vou pedir já de antemão, se necessário, um tempinho. Acho que tenho crédito, falo pouco. O Rio Grande do Sul inovou, eu fui a uma plenária, talvez, uns dois meses, talvez seja uma experiência interessante. Foi uma plenária temática e foi sobre ensino. Acho que talvez a gente devesse pensar, porque esse assunto aqui é muito difícil e envolve muitos outros assuntos correlatos. Então, a gente, na realidade, fica numa discussão importante, muito limitada em tempo. Essa é uma ressalva. Quando a gente começa a tratar desse assunto, nós estamos tratando de uma coisa que é a atuação do Conselho. Não é simplesmente uma resolução formal, burocrática, não, nós estamos tratando da atuação do Conselho. E quando nós tratamos da atuação do Conselho, a gente tem que pensar que, às vezes, nós temos que enfrentar a lei. As leis não são eternas e nem obrigatórias de serem discutidas, nem tem essa qualidade de não poderem serem discutidas. Quando a gente fala em atuação, eu acho que ela tem que ser em todos os campos possíveis. No campo do ensino, a gente tem atuado razoavelmente, eu digo razoavelmente, até pela experiência do ano passado na Comissão de Ensino, porque a gente que entrou e não conseguiu e teve uma série de problemas, pensava em que a gente devia atuar mais fortemente. Por que eu digo isso? Existem algumas coisas que a gente deveria estar fazendo e não estar fazendo. então, quando surgem discussões desse tipo, que acho que talvez sejam menores dentro do espectro do que nós deveríamos fazer, nós temos que aproveitar a oportunidade. Por que eu estou dizendo isso? Nós estamos tratando de alguns registros de pessoas físicas e não estamos tratando dentro do cal, e eu já repeti isso muitas vezes, quando eu falo isso, eu falo basicamente em São Paulo e Rio, de uma coisa que é muito maior, que é a atuação dos grandes escritórios. Esses não estão preocupados em vir pedir para nós esse registro aqui. E essa é uma fatia de mercado muito grande que nós perdemos, estamos perdendo e aumentando essa perda continuamente. Então, eu faço essa ressalva, primeiro, para dizer que nós tínhamos que estar atuando, principalmente na fiscalização nesses estados, e aí viriam para nós problemas muito maiores do que esse, mas que não devemos deixar de atuar nesse momento, nessa coisa menor. Só que essa coisa menor, ela reflete também em uma outra coisa muito importante que nós recusamos nesses três anos discutirmos aqui. Repito de novo, no nosso seminário internacional, em que vieram presidentes de conselhos de vários países importantes, vimos que todos eles separam claramente receber um diploma não significa receber um registro. Esses conselhos fazem, obrigatoriamente, que o profissional tenha que fazer a residência e tenha que fazer o exame de ordem. Então, como é que nós podemos dizer, não, recebemos do Ministério aprovação feita por uma universidade pública e somos obrigados a assinar? não somos. E esse entendimento nós temos que levar adiante e discutir esses pontos de residência e exame de ordem na próxima gestão, provavelmente. Terceiro ponto, que para mim também é importante para colocar na mesa. Quando nós fizemos a nossa grade de atribuições, fizemos uma grade bem extensa, não querendo perder absolutamente nada. Se nós cobrarmos dos formados em faculdades e universidades brasileiras e quisermos cobrar realmente o currículo como ele está relacionado com as nossas atribuições, nenhum curso vai ter um aluno com registro no conselho. Nós discutimos isso em várias comissões, na de ensino, na de exercício profissional, e chegamos àquela conclusão, que já é muito antiga e sábia, queríamos um generalismo, queremos um modelo dos médicos, que recebem um diploma, se quiser fazer uma especialidade, ele vai fazer essa especialidade, não vai atuar sem fazer essa especialidade, é informal entre os médicos, talvez entre nós isso devesse ser estabelecido formalmente. Bom, conclusão de tudo isso, acho, sim, que devemos, nesse caso, discutir, caso a caso, o que os que vierem para nós, porque é uma forma de atuar. Se, de repente, nós formos barrados legalmente, adiante, concordando com o que dizem o Chico, com o que dizem o Chico e o Napoleão, bom, estamos tentando, pelo menos, fazer aquilo que nós achamos que é o certo. Se a lei não permitir, como foi o caso de ontem, infelizmente, agora nós não podemos nos omitir, acho que não podemos não me tirar. Esse exemplo que o Saad deu agora é bem esclarecedor. Então, eu acho que eu aproveitei a palavra para falar de algumas coisas que se ligam a essa, que, no meu ponto de vista, são mais importantes e não estão sendo discutidas. Obrigado. Obrigado, César. Bom, o colega Francisco foi citado aqui, então ele pediu aqui alguns segundos aqui para se manifestar. Vou completar o segundo tempo que eu não sei interesse. Não, eu só queria comentar que eu achei sábia a decisão do plenário e da comissão de retirar de pauta esse assunto, evitando tomarmos uma decisão sem plena consciência do que estávamos fazendo. Eu acho que, nesse ínterim, é possível cada conselheiro refletir mais sobre o assunto. Sugiro à comissão que solicite um parecer jurídico para esse assunto. A meu ver, há uma fragilidade jurídica na decisão que foi proposta pela comissão e, ainda que a gente muitas vezes queira se rebelar em relação a uma eventual liberdade aos limites que a lei nos dá, adianta, temos aqui a responsabilidade de atores públicos, estamos aqui na condição de conselheiros, portanto, com responsabilidade de atores e gestores também. Então, é fundamental que tenhamos em conta que no limite do que a lei permite nós devemos agir, mas não além dos limites do que a lei permite. Eu também disse minha satisfação, minha tranquilidade, porque eu temia que tomássemos uma decisão agora, hoje, em relação a esse assunto, com consequências muito negativas para o Conselho. Obrigado. Napoleão, depois do Napoleão, vamos para o encaminhamento da votação. Eu só queria reforçar a necessidade obrigatória de um parecer jurídico da nossa assessoria jurídica sobre a competência sobre a competência desse Conselho de fazer avaliação desses currículos, dessas revalidações de estrangeiros. Quer dizer, para a próxima plenária, esse assunto vai entrar em pauta e a proposta da comissão permanecendo pelo indeferimento, é obrigatório que nós temos aqui um parecer jurídico que responde a nossa decisão. Eu acho que o que está prevalecendo é uma insegurança sobre a nossa competência. Ninguém duvida de que a comissão se debruçou e se está preocupada com a questão curricular. Mas nós temos que ter esse parecer jurídico obrigatoriamente para poder respaldar a nossa decisão na próxima plenária. Bem, feito o acordo da retirada dos itens um e dois, perguntando ao plenário, estão informados, então, para votar os assuntos três e quatro, pelo deferimento, podemos passar a votação? Então, vamos lá. Acre, em regime de votação. Três e quatro. Só os dois últimos. Pelo deferimento, não é? Sim, pelo deferimento. Alagoas. Sim. Amazonas. Sim. Amapá. Sim. Bahia, ausente. Ceará. Ceará. Espírito Santo. Sim. Goiás. Sim. Goiás. Maranhão. Sim. Minas Gerais. Sim. Mato Grosso do Sul. Sim. Mato Grosso. Ausente. Pará. Sim. Paraíba. Sim. Pernambuco. Pernambuco. Piauí. Piauí. Ausente. Paraná. Ausente. Rio de Janeiro. Sim. Rio Grande do Norte. Sim. Rondônia. Sim. Roraima. Sim. Rio Grande do Sul. Sim. Santa Catarina. Sergipe. Sim. São Paulo. Sim. Tocantins. Sim. Instituições de Ensino. Sim. Sim. Bem, então, aprovado por unanimidade, cumprimento aqui a comissão, inclusive, pela facilidade de buscar um acordo e vamos atender a solicitação do plenário, buscar uma informação jurídica em conjunto com os nossos colegas especialistas aí na área e na legislação. Agora, só para, feita a votação, arrematando aqui a discussão, queria que se considerasse nessa discussão, na comissão de ensino e no próprio plenário, uma possibilidade que nós já aventamos algumas vezes também. se prevalece o entendimento de que, chegado da universidade, deveremos cumprir, obrigado, Napoleão, deveremos cumprir, se constatado algum erro, se poderia oficiar, enviar um ofício à universidade, isso se nós convergirmos para esse entendimento, se fazer um ofício para a universidade, chamando a atenção, observamos essa diferença no cumprimento da legislação vigente pela universidade. E solicitando uma informação, caso ela não responda, dizer que nós não temos nada a ver com isso, encaminhamos ao órgão fiscalizador a mesma questão, no nosso entendimento, parece que não está sendo cumprida adequadamente, já pela segunda ou pela terceira vez, por determinadas instituições de ensino. não sei, algo a se considerar, como vocês sabem, eu não sou professor, não sou especialista na área, e me divido um pouco também sobre a questão da, se temos que homologar, simplesmente, então, basta um procedimento automático, uma conferência de documentos, para ver se os documentos estão em ordem, carteira de identidade e tal, e passa adiante. Porque é a mesma situação do diploma falso, se nós constatamos que é falso, apesar de ter uma coisa da universidade, a gente deve ir atrás para saber se a universidade emitiu mesmo, então, saber se o parecer que a universidade deu está correto mesmo, está, então está, vamos adiante. Não, Geraldine? Não? Presidente, depois conversamos, não quero polemizar. Sr. Presidente, eu gostaria de... Não, nem eu, a minha opinião é a mais rasa possível, porque eu não sou especialista, mas deixo, quer dizer, ouvindo os especialistas, os que entendem dessas matérias, acho que, nesse mês de discussão, entre a comissão e a assessoria jurídica e, eventualmente, algum parecerista externo, que se considere também, se isso seria também razoável, para não ficarmos na simples carimbação, como diz o colega Heitor. Presidente, entendo que a gente não deve ficar nesse simples procedimento cartorial. Nós temos, devemos, e no seminário recente que realizamos aqui em julho, a atuação do CAL nessa área da aproximação com a instituição de ensino foi muito elogiada. Acho que a gente deve seguir nessa linha. Nós recebemos, ano passado, em 2012, duas manifestações, na verdade, por escrito de universidades, uma delas veio do Estado do Rio de Janeiro, um parecer bastante grande, não consistente, grande, em que a instituição, ela alegava a questão da autonomia e que não tinha nada a ver com o conselho profissional. E a gente adotou o princípio da diplomacia, de fazer o diálogo com essa instituição. Aconteceu uma situação semelhante também no Estado de Goiás. No geral, com as universidades federais que a gente manteve um diálogo, e outras públicas estaduais também, a recepção foi muito boa. Quando o CAL se coloca, faz uma conversa, inclusive, recentemente relatamos a reunião que tivemos com a Universidade Latino-Americana, em Foz do Iguaçu, uma situação, um curso novo, também tem competência para convalidar, e o reitor ficou muito entusiasmado com a participação e a presença do CAL, numa reunião na universidade, porque ele percebeu que o CAL tem uma postura diferente dos outros conselhos profissionais que mandam apenas ofícios e isso causa um estranhamento. Então, essa aproximação funcionou. Com certeza, nós não teremos perna ainda esse ano de fazer todas essas visitas, mas talvez possamos focar onde nós temos problemas, nessas instituições que nós temos problemas. E aí sim, eu concordo. Os colegas Napoleão e Fernando querem fazer também um comentário aqui, cada um. Só porque é o seguinte, fica evidente que nós não estamos assim, homologando, sem discussão, e o processo está parado. Ou seja, mesmo que a gente não tenha a competência legal para indeferir, mas se tem dúvida em relação às informações e avaliação que foi feita, o processo pode ficar parado, o deferimento não sai, enquanto a instituição não explicar o que foi feito. Então, de certa forma, é interferência do Conselho pelo aprimoramento dessas revalidações. Quer dizer, o processo está parado, vamos ter que ter informações, por que é que eles fizeram assim? Temos que saber. Fernando. Eu agradeço a contribuição do Napoleão e eu gostaria de reforçar a fala de Geraldine, dizendo que a nossa comissão, ela tem se esforçado para criar um amplo diálogo com as escolas. A gente não quer meter uma estratégia de conflito, de querer vigiar o trabalho das escolas, sobretudo na revalidação, mas a gente tem feito, nós fizemos seminários no ano passado, em 2012, 2013, temos buscado uma aproximação constante com as escolas, que a gente acha que esse é o caminho. Mas nós temos que atuar também em várias frentes. A questão da acreditação é uma delas e a gente busca a cooperação das escolas nesse processo. Então, essa procura, essa busca da melhoria do ensino da arquitetura de urbanismo no Brasil, ela parte de várias frentes, que inclui justamente a cooperação com as escolas, que nós achamos que é fundamental. Colega Anderson. Só uma questão de ordem formal, presidente. Veja, são quatro processos que foram analisados aqui nesse procedimento. A deliberação que veio da comissão, ela deve constar do processo na íntegra, porque o plenário acabou de fazer foi reformar uma deliberação da comissão, porque se não, se nós simplesmente extinguirmos a deliberação da comissão como sendo esta, não tem resposta aos dois outros processos que estão sendo analisados, perfeito? Então, são duas deliberações, o projeto de resolução apresentado pela, de deliberação aqui apresentado pela comissão, e o que efetivamente o plenário novamente fez a redação. Está ok? Só mais uma coisa, presidente. Aí, como sugestão, eu daria, colegas, que da próxima vez venha formalmente um processo para cada interessado, mesmo que a decisão seja a mesma, mas podendo haver decisões distintas para cada processo, formalmente separar quatro processos e não um só. Acho que facilita isso. São meio-dia e 35, podemos retornar às 14h30, tudo bem? Então, tá. Muito obrigado e até já. Obrigado. Obrigado. Obrigado.